É, tá, tá, tá em recesso. Ah, tá. Pra mim só existe essa música no álbum, bem... Vou lançar o like em boate. Ah, tá. O Dani chegou, viste? O Dani? O Dano? O Daniel. Ah, tá, Daniel. Me deu uma surra, esse baitolo. Me adicionou na outra conta? Não, manda aí, manda um ID aí. Ah, bacana! Eu amo. A gente não conseguiu achar a sua ID lá, velho. É, 6380. Vai, Dom, tá indo? Não tô indo, não. Indo pra onde? Não serve pra nada também, moleque. Vai, fala aí, eu tô... 6380. 6390. 26679. Minolauva, Luiz. Minolauva. Minolauva. Minolauva, Luiz. Minolauva, Luiz. Minolauva, Luiz. Nossa, dicção minha, horrível. Eu esqueço o nome dos heróis, pai. Não brinca comigo, não. Cadê? Bora, bora, bora. E aí, Alessandro, obrigado pelo like. E aí, Jonathan, obrigado pelo like também. Boa noite, mano. Vocês estão bem? Tranquilo? Vem chegar nesse aí que faz tempo que vocês não vêem o Gordinho jogar o ML. Mas tamo aí. Salve, Alex O'Hanê e Gordinho de Jigger. Ah, chegou os pro player. E aí, pai, suave? Bora. Bora, 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 bora. É o Gordinho. Show... Qual é o tua... Na Twitch. Gordinho, lives, UFC. Gordinho, lives, UFC. UFC é o buraco do meu cu, né, Rogorginho? Oh, que sexy. Quase Gordinho, live. Ai, desculpa, tu tá em live? É, dá nada não, macha, nunca manda. Obrigado pelo follow. Ai, desculpa, mulher, perdão. E é o Milderline, bem-vindo aos Gordinhos. Posso ir na Smurf? Mano, ô, Alex, me dá um salve no zap para marcar para jogar. É que hoje a gente vai jogar... Estamos aqui com a Agil Games aqui. A gente vai jogar com ela, entendeu? Vamos, eu vou sortar aqui. Mas se você quiser jogar assim, qualquer hora, mano. Não, é só... Eles só jogam de tanque porque a gente tem que ter alguém para apanhar para a gente sempre. Obrigado? Ele é uma coisa mais masoquista. Ele gosta de tapa na cara. É, a gente sempre traz o... Ele gosta de tapa na cara e que custou o olho. Obrigado aí, Japão. Eu moro também pelo follow. Estamos quase batendo um K de seguidores. Falta menos de 20 agora. Obrigadão aí pelo apoio, velho. Faltam 17 pessoas. Obrigado. Coling chanela, me apanjel. Cuff me, por favor, por favor, por favor, por favor. Pergunta, aruco. Qual que é o ban da madre? Mano, ban... Sei lá. Mano, na dúvida, banhe o Martins, que é um boneco forte que qualquer pessoa usa, tá ligado? Não quero saber de live. Eu tô com tesão na voz dele. Eu vim nessa conta porque eu vim jogar com a Agil. É hétero, gente, pelo amor de Deus. Vocês, meu Deus do céu, vocês me matam de vergonha. Não pode vir macho na live. Pelo Deus do céu. Eu sempre dou risada, velho, aqui. Eu não consigo jogar com você. Não pode nisso aí, eu vou jogar com isso aí. Então fala, filho. Oxi. Ninguém é bom de Warlord? Eu vim nessa conta de jogar com a Agil, por isso. Alex, pra mim, tanto faz a conta. Isso é mentira. Quando ele startou comigo, ele falou, vamos trovar a Agil. Ó, se no caso você queira, tem como... Por favor, tu dá aqui teu Instagram, porque senão eu vou perder seguidor. Eu não uso Instagram. Então se fuderam, ok? Ei, ninguém vai pedir nada? Eu daí, você tá pique, parceiro. Mas ela é de Angela, Dom. Eu sei de Angela? Não, o Dom, o Dom, o Dom. Não, essa conta eu não tenho. Meu Deus do céu. Ô, Angelo, tu ainda namora? Não, não. Vem namorar isso, né? Que isso aí, hein, caralho? Não, tô solteirinho. Hum, isso aí, gente. Já foi um sinal. Só tô com o gordinho agora, hein. Tu falou que os velhos queriam ouvir. Ai. Ei, ele não falou que eu tô solteiro. Ele disse que eu tô solteirinho. É porque ele tá na pista pra negócio, gente. Pode vir. Aproveita que ele tem essa... É, Gaúcho, né? Essa voz grossa dele, assim, ó. Meio másculo. Gaúcho e mágico, o Ludão reconhece. Não, a voz é meio só, né, Dom? Por que que me subiram, gente? Acabou comigo. Sei lá. Alguém pediu aí subiram. Atlas Open. E eu vou... Não, o Dom vai tancar. Então. Pega o Bomundi, faz um Bomundi que eu faço o ato. Vai, vai. Não, contra esse time aí. Karina, né, parça? Isso aí, cara, nos caras. Meu assassino. Tá bom, então. Ai, Karina vai me fuder, né, Índio? Pegar dano mágico. Por quê? Não, mas dois dano mágico só tá suave, ó. Tem dois físicos. É, o meu e tu finaliza. Isso. Deixa comigo. Obrigado, Lucas, Rafael, Gabriel, pelo like. Sejam todos bem-vindos. E 22, viu? Boa, boa, boa. Você tá bem, irmão? Como é que você tá? Tranquilo e calmo? Ô, Ângelo. Oi. Tô muito medo de perguntar, mas vamos lá. Tô... Tô... O cheiro de pálvora no café da manhã. Escolha um herói. Bora, bora. Tá. Pela resposta a gente já sabe. Mas a questão é, tu sabe do... O Vagana Caveira? Sei. O... O Vagana. Aham. Porra. Eu acho que ele me silenciou no WhatsApp. Que cara chato. Acho que até hoje eu tô chorando. Por quê? Ô, do que que eu jogo, parça? Do que que eu jogo? Fala, fala, fala. O Balmonde, carinho. Balmonde? Onde Balmonde? Tudo é certo? Tu vai começar a fazer live? Tudo é certo? Tu vai fazer live? Porra. Eu? Eu? Eu sou sem vergonha, preguiçoso, viciado no ML, só quer ficar... Jogar, 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 jogar. Ei. Ô, Gil, eu mando mensagem pra ele, às vezes eu tô com insônia. Três horas da manhã eu mando pra ele assim, ó. Bora? Ele responde, mano. Bora. Viciado, mano. Viciado. Qualquer hora, porra. Porque eu tô, tipo... Como eu não tô trabalhando mais, então eu durmo tardão, né? Seis horas da manhã eu mando mensagem pra ele assim, ó. Bora? Ele bora. Eu falo, mano. Não é possível, mano. Parece meus amigos, mas uns amigos que eu conheço é pra F1. Bora, bora. Nossa, é tipo isso, é tipo isso. Ele olha pro ML e fica assim, precioso, precioso. Não, mas assim, vocês têm anos de ML, né? Eu era desse jeito quando eu tava no comecinho ainda. Teve um dia, eu sempre falo isso pras bichas. Oi, Pauli. Boa noite. Olá, meu irmão mais nova de vocês. Eu tô mais grifo. Eu falo assim pras bichas que quando eu comecei a jogar... É que eu comecei a jogar e fazer live ao mesmo tempo de ML, né? Aí eu... Eu tava indo pra faculdade, quando eu fazia a prova presencial na faculdade. Eu tava muito viciado em jogar de esmeralda. Aí eu peguei o ônibus. Quando eu desci, eu tava com a esmeralda na minha cabeça, que eu pulei do ônibus falando... Estrela! Não, eu tô jogando muito aquele Firelight lá. Beleza, isso aí eu tô jogando bastante. Mas o jogo é gostoso, tá ligado? Opa, e aí Jonathan, sabe? Firelight é gostoso? Nossa, pra caramba, mano. Você não se estressa tanto igual na ML. Mas se eu joga celular, o vício... Já vai no PC, né? No PC, no PC, no PC. Eu não gostei da experiência no celular, mas no PC eu gostei. Eu fiquei alguns dias, fiquei a tarde toda jogando. Nossa, velho. Por que que o meu espelhamento tá travando? Ué, 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 ué. Com um a menos aí, o cara não tem nem emblema, hein. Acho que a gente vai render essa aí. Olha o emblema do Alpha. O celular é ruim. Que emblema? Que emblema não tem. Ai, eu errei. É, por que que tá travando? Eu vou no Franco. Eu virei esse Franco, virei esse Franco. Ah, tua... Eu tô indo nele, hein. Eu tô... Eu não tenho nem mana, galera. Eu roubei a paradinha do Yim. Sério? Nossa, se você combate ali, a gente ia matar todo mundo. Ui. Deixa o Domo morrer lá sozinho, então. Ih, cara, é troll, né? Que isso? Olha o noob. Falador Alpha aí. Pô, parece que meu emblema... Meu, 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 meu... Meu espelhamento tá travando aqui, velho. Não sei porquê. Calma aí. Tô bolado aqui. Voltou ao normal. Ele não é pobre não. Para. Quem é o pobre que não tá com a skin nova do Atras? É mole. Olha o que o Zé não fala. É, ele tá jogando a smurf dele, pô. Nesse momento era vocês falando que era o Mamá. Agora que não vai o Mamá, fala quem é o pobre. Sim. Ai, que isso. Eita, gente. Vocês tão ganhando o bot? Bot? É isso mesmo? Não, na verdade, eu tô rotacionando pro farm, mano. E eu tô fazendo o XP do Alpha. Wind aqui, wind aqui, wind aqui. Uma coisa briga com o Atras, velho, que é o Tank. Primeiro gank... A gente ganka a XP, tá ligado? Imagino. Por conta da Turtle, mano. Esquece o ADC lá, mano. Ele foi recuado, velho. Vou ter o ult, hein. Mas se o Slayer for bom, dá tempo de gankar o ADC, matar o ADC e ir pra Turtle. Aqui flechou. Puxar ele usar o ult. Aqui usou o ult. Vamos lá, Alpha. Tá bom. Eu tô muito louco, cara. Comprei, ó. Fazer meu ult. Vai ele mesmo. Vem cá, vem cá. Vem cá, passa macho. Bom, tem três aqui, mano. Vocês estão na vantagem aí. Vai, vai, vai. Vira no wind. Não, eu não. Não tem nada. Agora eu tenho uma ult, parça. E ele já gastou ult mesmo. Já tem mana, hein. Ai, que cacete. Eu mato o wind. Eu mato o wind. Madeira. Opa, conhece, não? Bordinho, lenhador. Pior que aqui, ele vai me dar aquele croc na volta. Ah, ele corre. Não, se ele te desce, ele morria. Bora limpar agora e subir, hein. Vou ter flash de luz. Olha aqui, sem vida ele, hein. Nossa, ele tem tudo. Tá perdeu muito o Thor, não. Eu vou a barra. Eu? Tô sem mana. O que ele não faz, cara? Tá trabalhando a nóis. Bom, o monte tá bem forte. Tá legalzinho. Tá usável, mano. Não tá tão forte. Não tem nada nele. Ele só tá usável de novo, tá ligado? Boa noite, mano. Pau no seu... Olha que delícia. Ô, roubaram meu blue, mano. Tô bolado, parça. Quem roubou meu blue, mano? Acho que roubou meu blue, pai. Vamos virar nele. Eita, tomei. Vou tomar, que eu vou tomar o... Nossa, tomei o ulti do wind. Não, né? Não, quase. Ah, eu acho que eu mato ele. 3, 2, 1... Madeira, conhece? Lenhador? Aí, esse negócio veio aqui, me dando... Já tá dando a cara. Ai, que delícia. Tá arrombado, né? Tá forte, forte. Olha o meu amigo Nilce aí. Como é que você tá, meu parceiro? Gente, lembrando que estamos em live aí, estamos jogando com a Gil, tá? Que tava vivo lá na Twitch. Peçam música, meninas. Peçam música, galera. Peçam música. Tá travando o espelhamento, pai. Eu vou diminuir um pouco aqui, gente. Tenta baixar o coisa no OBS. É prioridade, alguma coisa assim. Temei minha ulti, velho. Não, baixei um pouco os bits aqui pra ver. O ulti não to ulti com quem, Angel. Vem aqui, ó, gordinho. Vem cá, vem cá, gordinho. Não, calma aí. Eu vou na turta aqui. O Adelso 3 inimigo, ultou. Os Asks gastou ulti em mim. Mais um tiro. Os Asks me bateu um monte. Eu tô correndo. Não é por causa do... Se você tivesse indo comigo, a gente matava dois. Eu tava olhando o meu espelhamento aqui, foi mal, Gil. Vamos ver se vai melhorar aqui, mano. Tá local? Tá local? Vamos reivindicar nossa honra. Vamos ver se vai chegar aqui. Quer eu olhar em cima? Bora, bora. Ei, Gil, valeu pelo like, meu irmão. Tamo junto. Puxa. Eu tava sem? Ele levou quem? Alguém desligou wi-fi, velho O vizinho desligou wi-fi Vou ter que fechar meu espelhamento e abrir de novo, mano Nossa, mas ele tinha acabado de ultar, vai se ele sai, sabe? Vai ali O gancho do Franco tá maiorzinho, né? Eu tô achando Deve ter... Por que que você pulou a música na bicha? Peguei um aqui, por enquanto Tem dois correndo atrás de mim Nossa, qualquer um vinha a gente mata fora Ele não tem ult, o Franco Não dá, velho A gente tá travando muito aqui, gente Calma aí, mano Não sei por que que tá travando, velho Eu morri Deixa aí pro espelhar de novo, calma aí Mano, o Alfa, o Dano Real tá mamando Gostoso Eu tava achando Eu enganei o Gordo O Gordo Eu estês bem Eu estou, mãe Eu tô, mãe Que ódio Tem lógico Vou ter que chegar Tá travando Ele fez que ele inspirou E incrível Não binário Tá boazinha, Pauli Deu? E aí, Pauli, deu? Fum, hein, fum Mano, eu tô muito bolado, gente Peraí, mano Eu vou com você, eu não ia não, mas eu vou Cheguei com os caralho Alô, alô, alô Alguém tá me escutando Tô doido? Tão me ouvindo agora? Tô Assim que joga de bom, um monte de dive Pra todo mundo Ah, será que tu não ia dar pro teu namorado lá? Tava no período perto Mas tá indo toda hora, véi Tá bom, meu Espelhamento tá travando, aparecendo Oh, nós vamos ganhar isso aqui mesmo, eu trolando Sem trolando é normal, dou Eu não gosto dele Segura ele? Ah, aí matava Eu vou segurar, porra Meu boneco não tem nem mão, fio Mas eu dava uma marreta Nossa, que moleque tosco é você? Ai, gente, não Esse é o tipo de duo que eu jogue, pássio Ele tem garras, ele segura logo 4 de uma vez Eu tô sem flash Uh, bicho, tá fora Bate Bate Fui de comes Toma Marretada na orelha Não, parça O vídeo tá nascendo em mim Tá bom Não sei se eu vou Eita Vai até final de semana, é isso? Nossa, do nada um franco Nossa, ele ainda tinha ult Não é possível não Sai, moleque Vontade de dar Tá mó tempão sem ver o bofe Pra quando vai ver Mata ele Ui, matei Peguei um Peguei um Peguei um O Inta tá morrendo O Inta voltou Ele desistiu Ele desistiu no meio do caminho Gente, ainda tá travando muito? Tá Nossa, mano Quando eu olho dá até vontade de chorar, velho Como que o meu boneco não foi junto, fio? Tá tudo bugado, fio Ah, tá Uma vez na semana, caralho Perguntaram qual era meu sonho Leve o útil Era pequeno demais pra saber Peguei uns dois aqui, ô Quem que você pegar o mato, parça? Tem aqui Vou aqui Flash do Eu pego, hein Eu pego Pega, pega Qualquer um que você pegar o mato Morri Que ódio Mais ask Eita Encheu pouca vida Dia 12 a gente vai aqui Ah, vou voltar Vou voltar, vou voltar Vou neles, parça Dia 12 Porra, hein Dia 12 O cara flechou Pra me matar Ai, acho que alguém vai morrer Do seu lado Ai, 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 ai Ai, ai, ai Por isso que tu não tá aqui, né Que tá toda arrebentada Ai, gatinho Agora sim Mas eu não Saiu no meu papinho E já era Bora, Lorde não Não, não Tem dois virando em mim aqui Tô subindo O Alfa É o maior paz de já Só ele E aí, Wesley Junior Bárbara Gente, desculpa aí Não tá lendo nos comentários Não, deixa ele vir Ele vai tomar Ele vai tomar Aí Passei Passei o Blade Blade Na cara dele, mano O Blade Blade é tu? Não, eu que passei o Blade Blade nele É, gato Deus é muito bom com você, viu Tem um namorado Deixa eu ver aqui, gente Bonito Muito, muito lindo Mano, vamos ver família Se a gente consegue arrumar um espelhamento Quanto que eu tenho de bateria? 65% Gente, você já viram o Instagram da Poliana? Que ódio que dá É gatona? Maravilhosa Manda pro pai Mas maravilhosa é o namorado dela Homem lindo do caralho A gente pode fazer aquela Baguncinha, né Hoje você viu o Balmonde? Aparecendo uma borracha Apagando os caras Vira nele Eu tô nele também com você Aqui Usar, vira usar Não deixa ele passar não Usar um nele Eu tô mais na torre Eu tô mexendo nele Ó Isso aqui não é ultimate não É um apagador de inimigos Por que você se matou, mano? Minha ult não foi Me chama de apagador Ah, se você der um dano nela Eu faço o resto Ó Epa, não Você não, tá louco? Deixa eu ver aqui Matou Hum, pegaram minha kill Que eu queria Ai não Beijo, galera Tchau Tô indo Borracha Apaguei um Gira, gira Gira, gira Não Ele não girou Filho do mãe Mulher, mulher É, mulher Que era o Insta Dona Modela Ops dela Tem lá no Instagram dela O cara foi Que matava, hein Tem um blue aqui O Balmundo Peçam música Por favor Tem um monte de cara aqui Me batendo Alesri Não vai Não vou não Esse mesmo Tá indo Ó eu, ó Ó eu, ó eu Me dá uma máscara aí Nós vamos O quê? Fazendo escarrote Tô com flash em 10 Tá travando Esse cara tá me vendo Ave Maria Fizeram coisinhas comigo aqui, gente Só ult, Adão Pelo amor de Deus Aí eu volto A minha ultimate não pegou, não Sai, Zaski Doeu Filha da puta Vai agora não, lixo Acabou pra você O Zaski não tem ult 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 Ele vai levar tudo, gente Não, ele vai arrumar nada, não Vamos pegar esse cara Deu B, Win Deu B Deixa eu matar o Zaski Parece o Gordinho jogando de Alpha Tá louco Ainda bem que o pai tá de Balmonde Fica tranquilo Obrigado Vou mudar meu link pra Malhadinho Malhadinho ML, né Que eu tô carregando Você, Dom Vídeo Gordinho Lives Vai ser Malhadinho Lives Deixa eu trocar minha Wi-Fi Que eu roubei Essa conta aí, ó Tem 30 Essa conta tem 30 partidas, rapaz Já tá quase em glória Me respeita, Dom ZZ Carreguei Miranho Miranho O clã do homem Ah, era um clã Que eu jogava antigo Boa noite, como é que você tá live? Tá travando? Vê se melhorou agora, mano Acho que agora vai dar uma melhorada Gordinho Não sei o que que é É Fala comigo, bebê Vai no Avançado Vai no configuração E vai no avançado Tem lá o geral Não, mas Não, o que tava Obrigado, meu amor O que tava travando Não era a live Era o meu espelhamento Então, amo Anjo Vai lá Porque às vezes O teu OBS Tá puxando muito do teu PC E o espelhador Tá sendo secundário Pera, eu vou em configurações Configurações geral Prioridade do processo Coloca normal acima do normal Peraí, eu tenho que achar esse Idioma, tema, canal Configuração Avançado Lá embaixo, avançado Onde é isso aqui? Aqui Configurações lá embaixo Um cantinho lá Debaixo do modo estúdio Esse é o OBS Esse Aí tem a Aí quando eu abri ele Ah, tá Perdão Agora que eu vi Prioridade, tá normal Prioridade do processo Acima do normal Aplica e dá ok Pronto E dá uma olhada aqui também Pra ver o que é que tá Consumindo o PC E ele não Ixi Todos os meninos do ensino médio Que eu queria fazer Eu fiz Inclusive saudades Inclusive um Hoje em dia é pastor Amém, né? Antes ele ajoelhava pra outra coisa Eu ouvi um amém Ai, que gostoso Eram outros aelhos Que eram Um player qualquer E aí Caroline Sanchez Claudio Alex Alexandre Wesley Júnior César Barbara Santos Boa noite Obrigado pelo like Sejam todos bem-vindos Boa noite Como é que você tá Meu amor da minha vida Vocês tão colocando clipe Clipe é A música é mais diferente Tagou o gordinho Todos os meninos do ensino médio Eu não sei porque eu era feia Amor, às vezes nem é nem ser feia Às vezes é até Uma peculiaridade, sabe? Peguei ninguém no ensino médio Porque eu namorava É, eu esqueci Quem foi que me mandou O negócio aí De querer se maquiar Mãe Se tu visse Eu vou entrar Eu vou entrar Nesse coisa Se eu não tegue Eu tô há uns Dois anos Mas eu me Aceita Eu me Marquei quase todo dia, né? A gente vai se aperfeiçoando Mas às vezes A gente faz umas coisas Que a gente não tem orgulho Que a gente tem que apagar Nessa base Por exemplo A dúvida é boa de Martins Por exemplo Por exemplo, né? Eu já fiz uma... Ui! Me diz Sugere aí Sugere aí Martins, Martins Não vai não Ele não vai, ele é tanque Por exemplo Por exemplo Uma vez Eu já fiz live desse E daqui, ó Ó, mas eu faço Uma aqui na rotação Eu vou escolher Meu próprio caminho Eu tô fazendo Todo um negócio Ih, mulher Eu acho que vazou ali Um negócio, hein? A gente finge que não vazou não Viu, Twitch? Para mim Diversão é tudo que importa Fala em vazou não Eu tava vendo uma live minha Logo de quando eu comecei Na outra página, Gil E foi um dia que vazou Uma parada que não podia Não, eu assisti Tava bom Ei, o Dom riu aí, parça Só tem uma live em salva minha De três anos atrás É logo a que vazou O negócio Sem querer, querendo E aí, Cher, beleza? Mano, na dúvida Não, vazou o site Que eu tava assistindo De picas Não, não era Graças a Deus É o mesmo XP da outra, hein? Que ficou só na XP Não é possível Não é pra mesmo cara Então, mano Vai aprendendo Vai fazendo Comprar umas maquiagens baratinhas Pra tu ficar mais Comentadoras E quando tiver Tu usa Eu tô embaixo Entredom, pai Tá muito frio Na verdade Eu uso meus cobertores Do Ben 10 Amada É porque eu não tinha barba Eu tinha um 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 negócio Assim Que acho que nem pode Ser chamado de barba Você está bem? Está bem O Arroi? Está de boa? Tranquilo Calma, rapaz O que eu faço Isso é mid mesmo? Não, o cara Pegou mid lá Que bom Está muito frio Aqui em São Paulo Porque não nasce E o CEDA onde? A minha barba Ela só cresce aqui Nos cantos Parece um japonês Minha barba só cresce aqui Na Inmigo da vitória Ah, jogamos uma só Hoje e ganhamos Até agora Nossa, está muito frio Aqui, Xer De verdade Tô Tipo, a gente está fazendo Live enrolado Na coberta É porque está muito frio Ítalo Ítalo Aqui está fazendo 20 graus Para um carioca É, você mora onde? Não, Dom Não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Precisa de tanque Sabe o que eu estou pensando aqui? Não, tanque Não, tanque Não, não é que vai matar milícia Não tem ninguém para combate Tanque, tanque mesmo, Dom Tanque, lixo É muito trauma Elimine toda a injustiça do mundo Ô gente, manda beats aí Pelo amor de Deus Olha só Por que, Cleiton? A gente chegou ali ainda Por favor Por que, Cleiton? Ajuda a drag, gente Ajuda, manda beats Manda beats aí A tela travou? Não, não Travou não Pelo amor de Deus Gente, maquiagem está muito caro Hoje eu tive que comprar Uma maquiagem de 5 reais Porque eu não tinha dinheiro, gente Pelo amor de Deus Não está bom não Você comprar uma maquiagem de 5 reais? Não está bom? Por que você fez isso comigo? Passa na tua cara Uma maquiagem de 5 reais Oxi Não usa maquiagem Ah, quer que eu usasse maquiagem de cara? Se liga Oxi Nossa, a cara fica um choquito Oxi, você mora em Cajamar? Mano, eu morei em Cajamar muito tempo Eu moro pertinho de Cajamar Eu morei em Pondúva Depois da pedreira Ufa, Cleiton No PC ou no celular? Foi no celular Você vai na Play Store E coloca o nome Farlight 84 Se for no PC Você baixa a Stenha E aí você coloca o nome Farlight 84 É assim Bem desse jeitinho Eu Eu tentei o verificado lá Gil Até amanhã acho que eles respondem No joguinho lá Vai lá Já pensou? Vai pegar o verificado Caralho É tom 2 É só pra avisar Não, deixa isso aí Não é verdade Não Porque A não ser que você esteja usando o fone Por muito tempo Por muito ruim Eu sei que duplicou É É Tá Calma Verden aqui Como é que você tá Boa Gente, vamos lá na live da Gil Lá e manda pra ela um beats lá Fala que o gordinho que mandou Dá uma esmola lá pra trás Não, é Pelo amor de Deus Ela nunca mais falar pra mim Que tá usando maquiagem 5 reais Não aguento mais isso Não aguento mais A música tá alta, gente Bora jogar umas play Bora Ele tá dando erro Putz Por que será Então eu não sei O que tá acontecendo Vou jogar a semana inteira Na Smurf Wernick A gente pode jogar a semana toda A semana Eu vou tirar a semana inteira Pra jogar Essa aqui eu vou jogar Até fazer sem PT nela No Facebook As gatas engajavam Aqui Porra Não Não tem o que reclamar também De sub Né, galera Sub tá muito show Poderia ser mais Obviamente Mas muito obrigado Agora beats Porra Eu fui comprar 30 beats Comprei 30 Eu consigo Não tenho sombra Não tenho sombra Aí eu vai Se eu saio é o Ling Agora eu consigo Dar sombra Cadê ele Caramba Esse jungle meu O ADC lá Na boa O ADC O ADC Eu não tava na boa não Tava contra o meu ADC Sabe qual é o problema? Vai 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 Agora o meu ADC Agora o meu ADC Guilho Agora o meu ADC Guilho Agora é Boa Dom Pegamos ele Se ele pegou nível 4 Dom Ele se matou Mano Boa 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 Pelo menos Como Nice Não tava velho Ele matou o Dom Pegou nível 4 Se ele morreu Tá onde? Caiu no meu papinho E já era Ah e pra vocês Que eu trabalho de plantão Então pra mim Pegar do Aqueciva nela Aqueciva nela Amigo Mas é que eu não tenho Muita foi Mas nem ela Beleza Agora é Olha lá Eu dei tudo de mim Ele corta as minhas Apesar do meu Olha o Alpha Ganco nessa vez aqui Matou do isso Acho que não Mas o bot jogando Não Deve ser o bot Dessa vez Eu acho Cuidado Cuidado aí Olha Metade da vida DC Olha o Ling O Ling Vai roubar Tem que virar nele Tem que virar nele Me diz uma coisa Que eu não sei Virei? Joguei pra cima? Gostou dessa Que eu peguei ele? Ai chora 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 O maior escrazer O que ele tá vindo Da vida adulta É você dormir Até de tarde Até acordar Sabe Não ser acordado Não é sobre vencer Lesley Lesley te vingou Não É a Gil Game Gente É a Lesley A Line Lá na roxita Lá Vamo lá Vim pelo gordinho Ela falou Cada pessoa que for lá Ela vai me dar uma skin Eu tô precisando mesmo Skin? Não era isso que você pediu Pra eu dar pra você não Eu sei nem aguentar Você ia passar raiva Eu tenho um ulti Flush em base Aí Dá pra eu ir pro top Nessa way Eu cheguei agora Vai Dom Abre a moita aqui Eu fui Eu fui de novo Eu faço double kill E tomo um xingo Não é possível Eu solei os dois Não, ele solou Pode vir Ué Sabe por que eu solei? Lá apareceu assim Você eliminou Não apareceu Seu time eliminou Não, pra mim nenhuma Apareceu só que eu Que fiz a kill Tá bom Nem treme a cara dele Boa noite Chegou aí a princesa É mole Solou Gostei muito Pegou? Ah, ele pegou Ele pegou Ele pegou Bolado Valeu 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 Sexy Anali Obrigado Sexy Anali Nossa Olha aí O mega P Ele tá menos de meio Olha o Halid falando assim Me pega Eu também falo Então não pega Uta nele Uta nele Uta nele Uta nele Nossa Eles dividiram o dano Eu morri Filha da pula Política Ele usou edge Mano E o tanque Ai Um tapa Um tapa Ui Dois tapas agora Dá dois na cara dele Dá um tiro lá Leslie Puta Isso Levei a torre E ainda Peguei ouro Levei Um Olha lá A Melissa Fazendo o que ela quer Sozinha Tá difícil carregar o gordinho Ai meu deus O sonho né Me carregar mesmo O gordinho é bom Fih Esquece Eu não sei como o gordinho Ele fala comigo ainda Porque ele é brigado Com metade da comunidade Eu brilho com ninguém Não Pai Só não gosta Gente fogada Coxa Eu sou a maior paz Não Me xinga os caras Os caras vêm me xingar Eu sou ruim O link tá pro top Ah Meio diferente do teu carro Me ajuda a passar pelos caminhos Internet da padaria Ai eu vou vazar Bom Eu tô garantindo a turta O link da esquerda Depois que eu fizer a turta Eu vou aí E mato um Já que ele Ele tá no meu bui É ele mesmo Mas ele também tá aqui Na roxa Não De verdade mesmo Eu sou brigado com ninguém Não mano Eu sou o maior pai Gente Não tem umas meninas Que faz live aí Que é uma piranha Tem Você não pode Ah meu gordinho Live UFC É isso É Não é sobre vencer Ih eu não tô conseguindo Não Tô conseguindo achar não Não Gordinho lives Live UFC Não Gordinho lives já vai aparecer Eu acho Tem mais pro bot Eu tô com o ult em 8 É eu vou virar no link aqui Ó Olha o na cara dele Filho todo Não Eu tô agora Tô agora Vem Eu tô com o ult Eu vou marcar ele Eu vou marcar ele Ah não é possível Ah vai nesse tranco aí Agora é Posso fazer o que? Será que eu matou ela? Se eu der mais um kit Eu mato Ai mas ela tem jungle Doninho bem vindo Eu também O Diego matou no bot Opa obrigado pelo follow Seja muito bem vindo A minha avó É isso aí Alive A minha avó Ela tinha uma amiga Que toda tarde 2, 3 horas da tarde Ela ia pra minha casa A amiga dela A amiga dela Ia pra minha casa Pra ela Pra minha amiga Pra amiga da minha avó E minha avó Tirarem um cochilo Ai quando davam em 5 6 horas da noite Elas desciam pra pracinha E ficar falando da vida dos outros Ele foi pro dele agora Que ele desistiu do meu Acho que eu vou focar a Melissa um pouco Ah obrigada Tá fidando ela então Vem aqui no top Ver se eu acho ela Os dois fãs Devem se unir O inimigo abateu a tartaruga Agradável Eu farei isso fosse minha casa Não na casa dos outros O que? Dormir? Eu vou Eu vou hein Não é possível não Boa Matou ela Nossa A parte dele Ah meu pai Tá me ouvindo agora? Tô Tira nela Gil Ah ele encheu muito HP Ele errou Ele errou Ele errou Ele errou Ele errou Ele errou Invisível Tô invisível Ele errou dash Deve ser fã Ah valeu Tamo junto Meu Deus Que link Esse red aqui Com R de Leslie Aham E J de Hayabusa Pois eu vou pegar Iranha mano Eu não vi Pensei que eu tava com mais vida Perdão Nossa Tudo bem Pode pegar meu blue Ixi Vou pegar o link Então Pega o link Pega ele Não Deixa ele embora Melhor Não Se ele der aqui Ele morre Nossa Eu ia Aqui Bate aqui Gil Deixa eu voltar Boa Eu pensei Que o Eu pensei Duas coisas Que o meu tiro Não tava tão forte Como que ele vai matar Os caras Que tá de red agora Eu pensei Que o meu tiro Tava menos forte E que o red Tava com mais vida Por isso que eu atirei Tô com o ti em 10 Cuidado Não Minha bala Não sei se cara Tô com o ti em 10 O link aqui Tô sem oito Tô sem oito O ti em 5 Verdade da vida Ai Eu vou pegar a Melissa, eu acho. Eu, eu, eu. Eu não consigo clicar, eu não consigo clicar. Não, socorro, ia aqui na frente. Vai lá. O Ling. Beijocas. Não, velho, não vai assim. Ô, ô, gordinho. Tá trolando. Oxe, eu tomei tudo, caralho. Pô, não era pra tu tá ali, não, cara. Eu falei, mano. Por que que não era pra eu tá ali? Eu tava sem ult, pô. Tava avisando. Oxe, os caras... Mas os caras me pegou, eu tava sozinho. Aqui, viu? Tu não... Barraco, briga, briga. Não, mano. Acompanha, eu tava sem Red, por isso que eu morri. O Red tem dois, não. Meu boi, meu boi, meu boi. Defina meu boi. O teu bloo já virou poeira que causa Nakamura. Então vai Melissa. Não, não tem lógico. A mim nem vai. Melissa dá pra ir. Nossa senhora. É, realmente. E me levará além. Nossa. Tá bom, Donatello. Tá bom. Aqui tá esse jogo aqui. Ele aprendeu a focar o ADC, tu viu? Sempre eu foquei o ADC, parça. Não, mas o primeiro gank sendo XP eu fiquei passado mesmo. Não, mas o primeiro gank é na XP, gente. Tu tava errado mesmo? Eu nunca tô errado, parça. Só respeita eu e já era. Ei, como assim eu tô errado, mano? Ele é bem grande. É. É hétero, né? É hétero top. Não, top não. Gostoso. Joguei pra... morri. Eu tenho nada, não tenho mana. Roubaram meu blue e meu tanque não fez nada. Nossa, o cara tá mortinho lá, mano. Vai. Vai. Não tenho ult. Ah, agora eu tive. Foi nos mim. Muito obrigado, minha vida. Não é ruim ou não? Angela atrevido? É um safado, Don. Ah, o bicho é brabo aí. Sou eu mesmo. Tô lá, mano. Quem chegou aí, deixe like e compartilha. Ei, poca ele. Nossa. Olha o Ling aí. Ele roubou. Ele mata o Ling, parça. Então deixa comigo, então vai. Cadê o Ling? Oxe, ele vai lá pro Blue dele, parça. Sumiu. Oxe, eu pensei que era o Ling, mas não era. Não, ele foi pro meu Blue, então. Dom, meu Blue, meu Blue, meu Blue, meu Blue. O caminho de um ninja nunca acaba. Pô, ninguém vai levar o Mid? Era só um tapa no Mid. Vamos lá. Pera aí, não tô vendo. Ui. Éh. Nossa, mano. Aí depois... Aí nós perde e fica xingando. A culpa é nem minha. Éh. Ele que virou fantasma. Mas ele não tava ali, na moita. Eu tô com ulti, hein. Eu fui. Éh. Vem cá, torre. Sempre foca. O mais gordo, né? Éh. O mais gordo. Olha que moleque perigoso. Aceitoso. Agora eu falo com ele. Cê adi... O pior é que eu sou mais gordo que tu da PT, né? Vou matar esse cara aí. Eu mandei busca lá embaixo. Tipo peixão. Me desbicando até passar o carro. Foco no Mid, foco no Mid. Mid, 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 Mid. Mid, 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 Mid. Isso, pô. O que é? E ó, aquele top blush de bem que caiu top. E meio. Obrigado. Ah, turtle. Faz turtle. Deixa ele, deixa ele. Não vai cair, não. Não vai cair, não. Foco a Lorde. A sombra é minha maior aliada. Aí erra o Kassara e já sabe, né? A culpa de quem que é. Do Ling que acertou. Eu que tava sem red. Também acho. Não, não. Vira aquele red lá, eu fiquei fraco. Sai Alpha, sai Alpha. Sai Alpha. Ai, precisava disso, galera? Nossa, mano. Ô Donatello. Ah, velho. Esse Alpha, velho. Tentando ajudar o cara, velho. Nossa, porra. A Melissa, a Melissa. A Melissa já foi. O pai é brabo demais. Cê é louco, deixa comigo. Sai Ling. Sai o boi, ó. Ai meu Deus. Sai, sai, sai. Sai em vida. Sai em vida. Ó o Ling. Mano, eu dei azar, porra. Não, mas é porque eu sólei dois, né? Aí o terceiro me, 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 me matou. Porra sumi, porra sumi. Nossa. Nossa, tá sem dano a Leslie. Mais um. Ai, Leslie. Ah, eu tô sem bola. Esqueci a energia. O Lorde, ó. Enquanto o meu time só morre e o Lorde tá fazendo o trabalho dele, ó. Alguém, pelo menos, é focado o objetivo, né? Ai, a Leslie, 11 e 3. Não sei lá, qualquer coisa a culpa é do ADC, mano. Pode crer, foi a Gabi Jones, eu acho. E ai, Jefferson, valeu pelo like, mano. F lesbian, cansada, pô. Pô, perdeu um head, hein? Mesmo nas sombras, meu coração ainda. É possível. Não sei no meu blue. Mano, vira nesse cara, Dom. Vira nele, Dom. Segue aí a página. Se puderem ajudar aí a página financeiramente com bits, com assinante aí, com sub, né? Lembrando que sub tem sorteio toda semana aqui na página de skin. Ah, porra! Não é possível não, cara. Me deu um ataque básico e me matou, mano. Tem uma caos possível no de Ford mais 18. Sai fora, mano. Não vai dar uma Leslie, não vai dar uma Leslie. Vai não, senão vai acabar. Porra! Ó, eu de Alpha. Nossa! Ele ainda tá vivo? Tem um Harit. Ô, o Ling passou o carro em mim, parça. Muito obrigado aí pela presença, chat. Vamos pegar o blue dele. Faz fugido, Gil. Não deixa ele pegar. Não, qualquer um pode pegar. Quem não pode pegar é o Ling. Até o time dele tirar dele está bom. Ó o GG no mid. Eu vou lá no Harit, parça. Eu vou lá no Harit. Ixi, achei um blue. Vou ter que solar esse cara, Dom. Mas, Dom, pega ele. Peguei ele, por favor. Eu super acredito. Tá indo me puxando. Eu acredito. Eu não lembro de sonho. Então, quando eu lembro de sonho, ele é bem significativo. Out do Ling. Ainda dá pra forçar uma TF aqui. Bora, bora, bora. Damos o Lord, será? E aí segundos vai me ter caçado, né? Tinha que virar no Ling aqui embaixo. Viramos os caras aqui, eles estão aqui pra baixo. Vai, tá todo mundo aí. Eita, Priola. Boa, aqui. Botei ela. Olha o Ling na direita. A vida do Ling. Boa, boa. Lord, 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 Lord. Vai, vai, vai. Vem, vai. Vem, vai, vem, vai. Mete aqui antes que o Ling volta. Existe um raio de sol Boa, só ripado né Dog vai nascer agora Eu vou fazer... Invisível Porque eu to sem ult 7, 7, 6 Depois disso que eu nunca salvei 100 sobras 6 Inimigo eliminado Vamo, vamo, vamo Eu só queria ter ult Ai caralho E eu batendo no Nexus Mó paz aqui ó, se liga Se liga, vocês nem vendo, e eu lá no Nexus Ah, to fazendo nada, vou ali no Nexus Alguém conseguiu ver meu KD Ah Vocês podem ver aí pra mim, gente Desculpa Falaram pra mim assim que eu não posso ser MVP todas Pra não ofuscar o brilho de ninguém Falaram aqui ó Nossa A Laser 12, 3, 10 Isso Não sei Ai, a música Falaram Tu atiçou ele também Joguei 30 partidas só Eu ganhei todas Joguei 5 com ele e perdi O time perdeu O time perdeu Deixa de comprar duas skins aí Comprou um headset decente Nossa Nossa, você viu Nossa, internet da padaria É internet Tá oscilando o Wi-Fi Não paga o Wi-Fi Peraí Agora não vai bugar Já bugou Eita Eita gordinho Tá Tá falando pra nossa equipe escolher Não vai subir ninguém não, gente Eu não sei Eu não sei do que eu vou jogar ainda, mano Eu posso jogar de rãs Saber, raia Pode subir eu Não, mentira Eu vou dar aula então Eu tava jogando de boa Boa noite É, hoje eu tô Hoje eu tô duro Tô jogando o triozinho com a Gil Hoje eu overneck Mas É que nem eu falei A semana inteira Eu vou jogar nozes mais pra gente jogar Ai, credo, mano É hoje Maisinho Que forte Nossa, eu tava muito alto Acho que eu vou meter um ban Um ban Um ban Ou um Lancelot Faz um Aldous aí Aldous? Sou bom de Aldous Eu sou bom Vou jogar contra Aldous também Sabia, Gabriel? Nossa, quando eu caio contra Aldous Eu sempre rebento Teve um Um Já sabe, né? Eu vou subir Vixe, pede, pede, pede Pede, pede Pede, pede Pede, pede Pede, pede Que fit Pede 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 Não Eu não sei Qualquer coisa Eu não sei que eu vou jogar É de Balmonde Não, que de Balmonde Atras, Atras, Atras Pode pedir Atras Ah, eu vou de Atras Ah, tá Vou de Atras Eu vou de Atras Eu vou de Atras Eu vou de Atras Porque ele pode vir um gig, né, caralho Ó Pode vir um gig Ah, tá Muito obrigado É só você me dar um salve, Burnett Eu tô com 5 aulas já marcadas a semana inteira, mano Graças a Deus tá melhorando, mano Tô dando uns cursinhos aí de Mobile Legends, mano Tá parada, tá acontecendo No meu curso você vai aprender como não jogar igual eu Harley Eu sou bom de Harley Ah, galera Também tem desafio aqui, tá Da exclamação desafio Que aí vocês pagam Pagando aí, tá A gente pega o herói Pega Tudo show de bola É Mas sem desafio quando o Gordinho estiver jogando com ele, tá, família? Ninguém quer ver merda aqui, não O Gordinho não tá querendo 20 reais aí, galera A gente pega sim O Ananda DC na Jungle Pega Pega sim A gente não tá querendo o desafio hoje Sim, meu Vini Bota o nome decente aí, por favor, meu amor Jeová que é minha boceta, né Ninguém quer ser trollado aqui ao vivo Ah Pensem no Gordinho Não, não, não desafiem a Gil Pelo amor de Deus Pensem no Gordinho Eu vou fazer dano, parça Ai, meu Deus Não, vou fazer meio a meio Meio a meio Meio a meio Meio a meio Me dá uma skin do Lance Ah, ela falou da assim, ó E... Sério mesmo? Vou te pedir lá uma skin Eu também quero skin, então Você é Call, né? Não, você cala a mão Não Não, eu tô duro Mas aí que o problema é que quem é Então Eu não tenho nada Não tá leve, deixa Pô, esse Kuga Moba também não é Call Esse maluco aí? Kuga Moba? Não, Call ele nunca será Nunca desmente, não 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 tô nem mandando shade pra ele, não É que... Vendo e compra, né? Não... Hum... Para fora, para fora Vamos bater nele agora? Cês acham? Cês acham? Conheço É... Começa uma boiça aí na like Dá a exclamação SR e peça uma música aí Posso... Posso... Posso pedir uma música? Vamo cair vergonha pra mídia Vamo escutir um baile funk Tô no peão de vida louca Tô de mole, tô em touca Não, porra Se não tiver pontos Se não tiver pontos Mandeiração coloca a música E a minha doceira O cacete ali no menino A Nana jogou um... 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 Me perguntaram... Vou dar um dash na cara dela Pô, vou forçar o Natan aqui, hein Cuidado aí Área que te o lua Derector Olhe, quase que me matem Eu não usei o cacar Nossa, quase me matem ele Hehehe Que lua, lua, lua 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 Minha linda E o que é a Nana acaba comigo Eita, galera, vão dar base neles, o time deles lá? Não, os caras querem ir lá dentro mesmo, né? Olha que delícia. Pô, meio afidar mesmo. Meu time não, pior, o sub. O sub é... tem que ter aqui, ó, pô. Gente, mas assim, ó, vamos ser na moral, tá, Bouchat? Sem sertanejo. Qual que é a fita, hein, Já? Sem sertanejo? Oh, She-e Eh Ah... Do nada sim, mano. O Rudr, o, Ryot tá sem o We each, hein? Eu errei o dash. Eu vou, mas é pro Boat, mano. Há, tô dentro. Vamos pro Boat, hein mano. Será que ele vai me invadir? O Blue nasceu, tá invadindo o Blue. Quero ouvir seus aplausos Vou pegar minha ult aqui hein Bom Beleza Mas aí eu tenho a opção de dar o escape né Flo? Tô com ult hein Olha eu peguei porque era melhor eu do que eles né Bom E aí no blue dele o que você acha? Ele foi lá pra cima Bora Eu tô com ult Olha lá que eu tenho ult também A Ana tá me rebentando Vem bate no blue uma vez Ah Pega o blue A Ana não vai pegar A gente fez o blue pra mim Eu tá no blue Não matamos no bot Não matamos no mid Não roubamos o buff E aí E aí A justiça foi servida Não 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 A Ana tá me enregaçando Boa noite Boa noite Daniel Tá boazinha filha Se torne um Com a espada E aí Pelo amor de Deus Tô sem voltar Não volto não volto eu E aí 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 Ela tem que carregar Ela tem que carregar Ela sempre carrega tudo Meu Deus do céu Por isso que eu sou gostosa É só um agachamento É só um agachamento Ixi Embriagada e medicada Que delícia A voz dessa mulher A voz dessa mulher Me lembra muito A da Normani Eu acho Dessa pois servida Hum Algum admirador Me escreveu um soneto Hum Pena que não sei rir Vamos começar a focar essa Naná Só de raiva Pois eu duvido E aí Ah Ah Tem alguém subindo Que eu não consegui ver Mas eu vi alguém subindo O Lofelote O Lofelote bombado pra Naná Ah vou Ah vou sim Vou sim Não vou matar ela não Vou não Vai lá subindo Você que pegou a merda da minha Caralho Caralho Os caras todos me focando aqui Não, não dá Não dá pro seu lado não Que ele não Então vai fazer o que que é no bot Tem que ir lá Esquecer É O cara pegou a minha Caralho Eu vou fazer o que? A culpa é minha Não, esquece o aperto Eu vou matar a santa Não, deixa a minha morrer primeiro nesse vídeo É A minha tá no mid Angel Morri A minha ela teve um late game bom hoje em dia Eu tô com o senhor 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 Para minha mano Nossa! Matei no frame sócio. A gente, o ADC, puta que pariu! Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ai vocês vão fazer tudo suporte! Ah, verdade eu fui no que ele tava na ult. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Tch. E ela largou a lane. Errada também não tá né? Foram 4 a lane dela. Na verdade ela se matou. Depois ela foi solada x1. O sexo foi muito forte passando. Que ódio. A fraqueza deles. Ele vai passar aqui ó. Frente a minha... Ah, eu tô sentindo honra. Eu fui. Dicionei. Tô falando aí que deu pra sair aqui. Tô falando aí que deu pra sair aqui. Tô virando esse monge. Tão... Pegaram o teu block já, tá? Ah, não tem bom nenhum. Tem um stunzinho. Desculpa aí. Desculpa aí. Pediram um clipe. Não peça um clipe gente. O local de oficial. Por favor. Parça. Parça. Tá louco pra mim usar sombra. Algum admirador me escreveu. Você foi eliminado. Ninguém bateu na torre comigo parça. Vai descer velho do caralho também mano. Descer é ruim então. É que só era pra bater na torre mano. Olha lá a torre. Não caiu velho. Desvantagem pela torre não cair. Tá ligado? Aí. Agora ele vai fazer Lorde. Agree the light. Não peçam. Gente. Vamos pedir música. Coloca exclamação. SR. Artista e música. Áudio oficial. Porque senão vem clipe. E clipe demora muito. A justiça foi servida. Minha espada tem sede. Ah. Nossa o cara flechou no lapo. Ele aí também. Mano. Tem mais que sumir que ele pô não. H7M2 não vai matar. Utei. Pt2. Obrigado. Ah que acerte. Eu não tava assim ainda. Não tem que matar. Não tem como. XP e o ADC é a mesma coisa que 0 na pt. Tive que voltar mas. Voltei pra matar ele porque eu ia morrer de qualquer jeito. Mas não tem que fazer não. Se tivesse executar eu matava. Não deixa o ADC não anjo. O que eu falei pra você fazer ADC? Não deixa ADC não. Mas eu tava midi anjo. Peguei ADC de. Então não deixa não. Pega ADC. Deixa pra esses cara não. Ah não tem noção nenhuma. Aí ficou 07. Nem sabe usar a Mia. Tá ligado? Pronto. Tô sem Unk. Eita. Não tem nada também. Tc. 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 Vou pegar esses um aqui, ruim, mano. Esse é um... Voltar. Peguei dois. Pode falar, filho. Vingança acabou com ele. Vingança é muito meta, na moral. Fofinha, esse skin você gosta, Marco Beats? A Kagura, ela também pôde, também. Nossa, aqui eu já teria matado horrores. Porra, essas músicas aqui explodem. Porra, também? Eu não vou deixar que esses bárbaros... Podem matar mesmo. Olha o Raya. Eu tô, porra daí. Ih, GG. Ai, não. Ele saiu. Ele tá vindo em nós, hein. Ele jogou a sombra, eu tô fazendo red. Eu tenho o... Eu tenho o... Não era esse skin que não tinha nariz. Não, mano. A justiça foi servida. Tô com muito. Não, o tá mais próximo quando tiver... Vou roubar o Lorde. Não, não. Botou o chinchila aqui, que eu vi. E... O Natan tá no Lorde, hein. Mas eles tão sem o Raya. É só indo nós, hein. Um inimigo é o Lorde. Um inimigo é o Lorde. Um inimigo é o Lorde. E o Raya no bot. Vai para a GG. Isso, filha da puta! Tá. Eu fui no Minion, né? É a minha íntima. Eu viro nos caras, par. Se vocês virarem comigo, eu viro nos caras. Os caras são um de HP, mano. Um de HP, velho. Eu tenho um ult aqui, né? GG, não sei nem como. Até encosta na sua vida. Ah, tá bom. Eu vi que a gente ia perder, sabe? Quando nos picos que a gente tava com muita explosão e uma Mia DPS, gata. GG. Ele joga de Mia, mano. Que show também. Ele joga pelo PC. Isso aqui não. Isso aqui é pelo... Por aqui mesmo. Pelo celular, mano. Não dá vendas pra ver esses moleque ruim aí, mano. Nossa, tem que chorar, porra. Menino, calma. Vamos fazer uma partida. Ah, mas não dá ficar perdendo pra gente ruim não, Gil. Pelo amor de Deus, mano. Ai, o ego do homem é hétero. Perdeu pra um outro conhecido e tá passado. Vai. Não, o moleque tem... Não, a Mia. O moleque tem 600 partidas, mano. Ele não conseguiu sair de 30 estrelas, mano. Se joga do buraco. Fica escondido lá, mano. É, cara, ele é meio tanque, né? Oi, meu amor. Oi, Mari. Tá boa. Vai deitar, então. O cara... Olha, Abusa. Não, eu tenho um close vermelho. Acabou com o meu look. Vou jogar de Roger agora, mano. Só de raiva. Eu falei, porra. Se eu fosse de save, eu carregava vocês. É, não vai ter troll quando você é o troll, né? Boa. Não vai ter troll na partida quando você é o troll, né? Ou pelo menos é apenas mais um, né? Apenas mais um. Um inimigo. Ixi... Tu viu aí, Gordinha, quem foi que caiu com a gente? Não é possível, não. Um player qualquer, putz. Nossa, pelo amor de Deus. Eu sou boa, é você também. Eu era convosco. Eita, meu amor. Me espero tocar na merda. Ih, menina. Se eu tiro, sei como é que tá meu dedão. Ih. Obrigado, PQP Guz. Ô, PQP Guz, vem cá. Vamos falar sério aqui nós dois. Vamos falar sério. Come, meu amigo. Que gostoso. Olha as ideias. Só uma vez. Dá atenção, dá dois beijinhos e pronto. Eu sou uma filha do Vale do Norte. Eu juro proteger meu lar até o meu último suspiro. Eu dou fome, meu parceiro, suave, mano. Como é que você tá? As estrelas cadentes nos trouxeram. Por favor, escolha um herói. O cara já pica o raios. Eu penso nas minhas amigas, mas é meio estranho disso. Você quer ser amigo da Nana? Um inimigo está escolhendo. Dois é, Gus. Pode ir, né? Contribuir. Tô pensando em vir treinar de Tigreal, hein? Ai, não. Não peguei isso. Não, a mão não. A mão tá nerfada. Caso tenha que escolher, prefira ser temido em vez de ser amado. É, aqui é bom Glock, né? Não, não dá bom. Olá, do Nantissub, você concorre a skins semanalmente. Entre no meu grupo do WhatsApp também, chat. Aquele descanso, boa, pai. Como é que tá a esposa? Tranquilo, Rodolfão? Boa, tamo aqui também sofrendo um pouco de frio aqui em São Paulo, véi. Sai da Paraíba, né? Aí não faz frio não, né? Aí de vez em quando bate um vento. Pô, que frio, que frio aí, fio aí. Não, no cara da boca, você fique bem quietinho no seu lugar, tá? Não é porque aí bate negativo que não é frio que... e aí só tem frio no sul. Ai, dá meia hora. É que ele tá acostumado, Gil, com a brisa no bumbum dele, tá ligado? É porque ele tá acostumado já, com o ventinho assim, ó. Ai, ai. Hoje é dia da passiva? Parabéns, passivas. Oi, gay. Parabéns. Aí, Dom. Aí, Dom. Hoje é o seu dia. Dia do passivo. Dia do passivo. Pai, aqui é ativo. Parabéns, galera. Ninguém pode te tirar de mim. Ninguém pode te tirar de mim. Aham. Don't let water say. Tem que fazer isso. Doze kills nessa partida aqui. Ah, caralho. É, olha o palavrão. Tava aqui passando a bunda. Olha, olha quem caiu lá no outro time. Quem? Bruxones. Quem era Bruxones? A minha? Aham. Ah, agora ela vai arrebentar. Agora vai ser o Deus que vai incorporar. Tomei um susto, gays. Não, mas chuva ainda é suar, mano. Agora o frio é embaçado, mano. Ó, gente. Também falando aí pra vocês que tem loja da página, tá? Só da exclamação loja. Aí pra farmar ponto é só assistir live ou mandar um pix aí que a gente dá pontos. Pode ganhar aí. O que que tá aí? Os preços aí. Os preços tá bom aí? Os preços? As skins tá bom? Os preços? Tão uma delícia. Mais barato. Mais barato aqui. Só isso aí mesmo. Cinco segundos. Acabe com ele. Que juro. Eu preciso arrumar uma esposa. Parar um pouquinho de ficar na internet. Azar. Ah, que bom. Já é um problema. Eu puxar teu redinho, não vai pro Vlijaganca lá em cima. Vamos matar aquele crete aqui lá. Que isso? E quem só faz? Imagina esse reset. Tem toda nuvem. Existe um raio de sol. Tem toda nuvem. Existe um raio de sol. Tem toda nuvem. Tem. Tem quando você tomar um chifre. Tá gatilhado, Gordinho? Mano, vem aí. Tem muito chifre. Ô, gordinho. Eu te passo a sacão. Tu não faz, cara. Ô, que calque. Meu bruxo. Tô solando. Tô, tô, tô. Tô, tô mesmo, hein. Tô, tô mesmo. Ele fechou, ele te fechou. Cadê o raio velho? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu ia fazer o que aí? Aí, o cara roubou meu blue. Ah, não, mano. Não é possível não, mano. O moleque roubou meu blue, mano. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível. No meio foi tudo aí. Eu vou sair fora de raiva, mano. Eu vou base de raiva. Falei, Gordinho. Vai direto pro blue, fio. Tô falando comigo. Mano, cê é mó troll, parça. Tu quer troll, fio? Tô falando lá... Esse meu ajudado no blue, fio. Tem que fazer meu blue toda hora, fio. Toda hora. A gotinha, porra. Quem não viu aí? Quem não viu aí? Ela quer dar o cu dela, sabe? Não? Vária? É, rapariga. Ai, o... Coisa de áudio eu não ouvi. O que que foi? Deslangue meia barra. É tudo bem que eu fiz aí. Nossa, melhor coisa. Quando eu era do Wink eu era assim. Eu era um nerdzinho... Um batinho. Tô com o ult. Meu filho. E a turma. Todo mundo deram. Bora no FD, gente. Tem que terminar, hein? Nós dois. Vem, ó. Vem, vem, vem. Me parou. Bora, bora, bora. Pode ser quase tudo. A sombra, é minha maior aliada. Mas amor, não vai dar nada, deixa eu fechar um item que aí a gente faz alguma coisa, né? Não precisa começar sem dano, cara. O Dom de São Recão, né mano? Esse povo do sul é morra bugento, né mano? Olha esse velho, mano. Eu tenho que pegar a Edith, viu? Tem 4 pra baixo. Olha, primeiramente, o que é Preach? Bora, bora, bora! Bora, bora! Eu tô de Lesla e chupa pica! Eu não tenho dano, não! Ah, não. O resto tinha que ter vindo pra cá, fi. Ele quer que eu faça mania com 2 minutos de jogo. Não é possível, não! Não é possível, não! Que esse cara não morreu! Mano, não é possível, porra! Não é possível, não adianta! Os caras saíram com 1 de HP, mas o meu tanque tá, sei lá, passeando, focando um tanque, mano! Ele tá focando um tanque! A Edith no top, velho! Mano, os caras tem 4 herói de papel e um tanque! Você tá focando o tanque! A Edith não vai matar a Lesla e deixa ela lá, mano! Beleza, então, bora! Então, vou andar junto, que nem casalzinho, vamos! Aí, até que enche! Não vai lá na minha selva, não! Vai lá nos caras lá, daqui a pouco eu vou lá! Eu tô contigo agora, porra! Não, bate nos caras primeiro e pra mim só no finalzinho, vai! Não, não, mano! Só tá aqui, porra! E aí, galera, mesmo, hein! Tem gente aqui! O Z-Long tá aqui em cima! Ele tá subindo! Sei lá, o tanque, talvez! Olha o jungle dos caras lá no top, vamos nele! Pô! Tu ember nasceu, porra! Tem que dancar a lane, caralho! Os caras lá no top, lá, porra! Sem nada, mano! Meu Deus, cara! O cara quer ir lá no top! Não é possível, velho! Só, meu Deus! A thirda tá lá no top! Tudo que não presta aqui, dona Ovária! Qualquer coisa é com o P de tanque que tem aí, perdi! Dia do C, dona Ovária chata! Pega minha comida antes que perdi! Fica! Isso! R V D M V I E Red 3… 2… 1… eu tô com vocês, pai! Fala, o LUT, dan! Miss Wh... eu já tomei tudo? Tu é sem ver se não tava até também… você já voou ao outro, ninja? A gente fechou! Quais! O cara tá comigo aqui! Eita, eita! Eita! I tomei tudo! Tomei a UT dele, tomei tudo, pai! Vira ali… O que é o tanque esse porra? Minha crença, me ajuda a passar pelos caminhos mais dolorosos Não, perigo, vai ficar aqui, anjo Eu tô com medo do cara, viu? Não é possível Rapaz, esse cara tá levando o mid Ih, meu Deus do céu Sai, cara É porque o raio tá mamando ali Ave Maria, que é o cara aqui, olha os caras aqui, mano Eu tenho quatro caras correndo atrás de mim, Barça Eu não tenho o que fazer não, mano Sei lá, o team tá todo escurovernado, mano Os dois clãs devem se unir Mas eu não tenho o que fazer, mas eu não tenho o que fazer Seu time destruiu uma torre O que é o que? Vamos ficar desse De fato Mesmo nas sombras, meu coração ainda está... Prepara Ai, se eu tivesse uma ult Morre, vagabunda Tá vendo? Não precisa Precisa se afobar Aliado eliminado É, galera Vamos ter que vestir Botar uma mochilinha, né Nas colachas Que aí Alô Eu fiquei triste Ah, eles tão mais... Eles tão mais puto agora Você já viu algum outro ninja? É tudo bem, deixa eles continuar aqui focando eu Tá bom Abrirei caminho para o meu mestre Ele tá vindo Vindo Vai, vai dar um monte, né Vai dar um monte, né Dois aqui comigo Ah, vixe, agora eu tô fidado, pô Z-Long Z-Long tava aqui Agora deve ter descido Z-Long, é Não é sobre vencer Eu tô, eu vou sair de perto Ai, meu Deus Tá bom Tá bem Só fazer caçadora, gente É, radiante Acaba com a marra dele Ah, não é possível, não Nossa, eu amo essa música Pisou quem pediu Viu? Gosto de preto com um sorriso lindo Se fosse atuado, então Que gatilho, pô Olha, essa daora Fuzi-Long, não O que? Rotação? É Nossa, mas tudo pra levar essa outra? Bora, Rai, fazer esse blue Ih, tem gente no blue Tem gente no blue Tem gente no blue Marquei até ele lá, Marcio Não tem um caçar Seu monstro inferior É o seu primeiro NDB Nossa, mas a gente só tá pegando o subpunho A Rubi não consegue segurar ninguém Tá suave Só eu morro A torre da base tá sob ataque Minha crença me ajuda a passar pelos caminhos mais dolorosos Traidores Traidores Devem pagar Ultimate indisponível Com sangue Traidores 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 Vão matar Agora que eu solei um to cuidado Vamos fazer não, Lorg? Não, começa aí Traidores Traidores Meu Deus Eu boto a cara, fio Os caras estão toda hora na moita me pegando Acho que o Diologo não, tá olhando para o jogo Ué? Era público? Olha as intimidades Não, não vem para cá não Suave A gente matou Ui Ele vindo de pau duríssimo atrás de mim Mestre, foi para quê? Está com um pedaço na xereca? Sim Realmente ele joga na moita? Mesmo nas sombras, meu coração ainda está voltado para a luz Esse mago O Vale é chato demais, na moral O caminho de um ninja nunca acaba Zilong estava top, Zilong vai me matar aqui, galera, galera, galera Estou com você, estou com você Morre no meu lugar, obrigado Ele matou eu para não matar você Força o mid aí, tá bom Entendi É assim que eles estão jogando, por isso que eu não estou clicando Os caras estão me passando o sarrafo, pai Está vindo passando o caminhão sem frame em mim Eu consegui pegar um pouquinho de farm agora, velho Fui para o 6k, né, mano Joga de reba, não Meu deus Eu nem respondo a esses moleque ruim, velho Não consegue sair nem do elo que está Me dá dano ali Ela fez cócega Ela me dá dano Ela me dá dano Ela me dá dano Fazer alguma coisa Já está muito Cara, a minha irmã, ela era louca para ter filho Só que ela não tinha filho porque ela tinha muito policisto nos ovários Aí ela fez um ovário Aí depois de fazer a variática Depois de um tempo você faz uns exames aí para cortar o restante de pele, né Nossa, até quando eu faço uma kill os caras ainda roubam, mano Aí quando ela estava fazendo esse exame para ver se ela podia fazer o exame para cortar as coisas, ela estava grávida Nossa Eu até falei no tempo com a Bered, né, que ela estava sentindo uns parados aí, eu falei, ih, é gravidez, hein Aí ela, não, porque eu não posso ter filho por causa disso Aí só falei, ih, minha irmã, ela também tinha isso aí Não pode ter filho por quem não pratica Sim Não pode ter filho por quem não pratica Sim Ha O pobre vai ficar com menos dano, a ult não vai dar lentidão e o cooldown vai ficar um pouco maior. Ai! Merecido também, né? Eu acho que a Odeste nem precisava dessa parada de imunidade, porque o pessoal aqui não sabe jogar com ela. Pois ela é muito fácil. Traidores devem pagar com sangue. Nossa senhora. O inimigo. Ela tá virando aí na vontade. Nossa, como se ele estivesse fazendo a diferença no time. Apareço, tomica de alguém. Apareço, tomica de outro. Apareço, tomica de outro. Não é sobre vencer, mas acreditar cegamente. O importante não vai virar! Voa morte! Se eu não fizer a defesa, vai ficar difícil, gordinho Eu nem estou dando dano nem é normal Cabe tudo ali Ai Maria O moleque me deu um hit, 3k Pelo amor de Deus E aí Arthur, suave, como é que você está? Meu Deus Meu Deus A sombra irá te perfurar É tudo eu nesse time, tudo eu Ai que delícia Estaladinha, game Tia Temera É bem isso Arthur É bem isso, fica tranquilo A sombra é minha maior aliada Peguei, cacá Só volta Esse bluehead aqui eu vou fazer então É o seu primeiro inimigo É o seu primeiro inimigo Inimigo eliminado Esse aí era pra ser nossa, isso é uma vantagem do bem Se eu estou voltando é que eu mamei muito Time is too much Out saiu sem querer Nossa, tem uma loja Um shopping aqui perto Então não dá E tem uma espina tão boa Puta Meninos não tem Calma galera Black Twitter, não é nada disso O jungle deles está vivo, o jungle deles está vivo Então vamos de abrindo tudo When they say Quanto tempo você tem o digio? Pois eis Tem ou não? 9 segundos Tem que ficar ultando aí Aí acho que tá bom Dá pra fazer, ele recuou Mas eu continuo apertando a ult Mas bicha Se tu for comprar todos os babados Dá por aí Não? Eu limpo o mid não, limpa não, limpa não, limpa não Limpa o que então? Mid era pra esperar o Lord chegar perto primeiro aí Espera o Lord chegar lá no bot Pra avançar o bot sozinho e depois limpa o mid Então no bot sozinho O que eis O que eis Não tem nada Esse é o último art sneak no poder da sobra Lucita Tipo, pra avançar aí ó, o Lord tipo avançar juntos, tá ligado? Caralho, que aindaー temo de levar o mid Acho que os ironangos vai lá no Lord Enta não pega assassino, pega tank Pega soldado sei lá na jungle que é eu dei muito eles lá atrás lá mas é lá que me chame de senhora com a voz bem aveludada senhora gil games tá bom assim pra você é destruidora relança rubi aí gil me leva pra onde você quiser carrega pra seus sonhos e a música a senhora carrega muito a gente tá aqui pra isso eu carrego muitas porras aí caladas meu gata mas é sério tenta pegar porque tu joga muito agressivo e com assassino é meio pod olha será que essa daqui não deu certo é só isso mas tá bom enquanto ele estiver focando eu deixando você livre pra voar ele joga tão ótimo é bom que você brilha eu tentei não falar assim o angelo angelo é teu nome mesmo vai dar gol vai dar gol é isso eu só perdi as partidas que eu joguei com você nossa eu trabalho perto de um shopping eu vou pedir será que tem iFood de Caesar eu vou pedir deu vontade deu vontade deu gatilhos o que ai quer dizer eu vou pedir caso vocês mandem pix né gente porque também é difícil aqui pra mim comprando um viu se fizer um maníaco eu vou mandar um pix aí na live comprando imagina 50 pra cima né pão meu porque se eu tivesse 50 reais tava na praia fio oxi não ia fora oxi não dá nada não posso não comer a praia ai ela tem água fria ou quem morrinha fria né o primeiro que ai nem tem praia é é é deve ter mas dependendo da compreensão o cara quer mostrar algum bagulho eu vou mostrar pra ele também mano ai meu ovo se tiver se você tiver eu tenho moleque aqui ó o amor desses de cinema o amor é lá smurf sim vou pôr no glória eu preciso ir no médico é hora de eletrizar o campo de batalha oxi eu falei sim vou pôr no glória é palavrão vou pôr sei lá sei lá aqui no rio tem um shopping que é colado com o metrô gosto do caralho não ah não é possível mano é não é possível você pediu anjo eu não pedi nada parço eu tava tirando o boneco eu tava amostrando as minhas amostradas ah mostra a cabeça da olha oh 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 e aqui eu boto pra fora nesse frio não vai ver nada é só aquelas pelinhas assim ó ei cadê meu guerreiro parecendo uma flor sabe parecendo a rosa assim ó ah parecendo fofão já viu aquele desenho do fofão antigamente não não era fofão não era aquele outro aquele que era um ET marrom era bem antigo mano acho que era fofão mesmo como que era o nome daquele maluco marrom meu deus cadê a Giovanni ela não tá aí não é pra explicar eu já ia banir alguém aqui Clint Leslie e Leslie barbareza então vou de gente ali vai lançar clip que já tá em pré-venda Angela comigo tá regulando a Angela só põe cá já parça tá fortão com o Balmung queríamos jogar de Karina pra ser bárbaro próximo eu vou de Karina Elfo teimoso é isso mano Alph Alph é esse mesmo Jonathan é esse mesmo no frio pa igualzinho o Alph mano Tô toda arrepiada Boa noite Jessie Alien do Lerominx a preta a escuridão vamos lá na live do Agila meu deus não Mano tô com Ethan Ethan Alô dormiu vou comprar esse dia de chocolate ele dormiu você mora aonde? Qual bairro? oi moleque acordou safado eu sou de Caieira São Paulo do lado de Peru Jaraguá Franco da Rocha Morato mano você conhece muito Morato Franco da Rocha sempre aparece lá alagamento assalto tráfico de drogas essas coisas mano não vamos ver quantos graus tá aqui 13 graus pai vocês não ouviram? não vocês não pessoal do chat não tem nenhum herói se tiver Angela eu vou dar dislike como assim? essa mapou aqui ó que era do Lerominx ai ta todo ela vai lançar uma música ai ta mó aclamação nada nada não tem dinheiro não não tem dinheiro não pra comprar esse vídeo eu to duro Milena K obrigado pelo like ser bem vindo ta jogando com quem? gordinho e o Angelo cara eu preciso ir no médico eu to com dor no ovo é massagem? massagem é bom pra essas paradas e assim ai Gil transante nem é esse é o problema por isso que eu preciso do médico porque não é se você eita não posso não me enche o saco pelo menos sendo feliz estão quicando caramba Milena quanto tempo tu me segue hein? porra 812 dias bater bolo certeza porra bater bolo dá ruim no ovo? ah então então não tem como ser Não é leite parado não os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Abidi com ele coloca ai o boli o me sei lá da música a música Part of your world da que pena ser isso vai ficar com a Hailee Não é pra... leite talhado não é, não. Olha que doença esse clint. Nossa senhora! Galera! Aqui! O clint bem aqui, gente! Tá apanhando a Luke. Você vai morrer pro clint, que eu acho é porra. Também acho. Eu dei muito dano nele, mano. Vou lá, você mata ele. Também tenho. Tá vendo, viu, como funciona? Confia. Eu lembro que eu tive um dono ovo quando eu tava com papeira. Agora, alerta agora, viu, gente. Eu lembro que eu tava com dono ovo, com papeira, aí... Porque assim, homem, quando fica muito... Pessoas que tem pênis quando fica muito tempo sem... Leitar, né? Ele leita sozinho. Aí aconteceu comigo, eu com papeira. Não saiu verde. Estive aqui no médico. Ah, não é possível não, mano. Ah, mano, da onde saiu o Argus, parça? Ah, pelo amor de Deus, o cara mortinho, o Zaski, mano. O Argus foi e me matou, mano. Ah, mano, tô bolado aqui, velho. Muito, mano. Ah, mano, mata esse cara aí, pelo menos. Faz alguma coisa, moleque. Fica com a moabla. Ah, mano, tô puto aqui, mano. Com respeito. Dê-me o Thorgan. Nossa, saiu sem nada. Quando o bai fala passa, aqui no rio é pai. Nossa, me dá um negócio quando me chamam de pai. Ah, não sei o que, pai. Vem cá. Vou pegar leitinho. Parou. O cara tá meio isso. Não, calma. Cadê o Clint? O Clint foi básico, deixei ele bem no lugar dele. O Argus tá bem na moitinha ali, ó. Vem em mim, mas não me veio. Não me veio? Que? É uma ameaça. Tô nele. Mas ele vai virar em mim e vai me matar. Nossa, eu tava dentro da moito, mas tava fora. Ele tá aqui um pouco. Quem perdoa é Deus. Ei. Tulei um aqui. Ele já ultou o Sasuke? Não. Mãe! Ele ultou agora, hein, ultou agora. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele, ó. Sai, 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 sai. Bacana. Ele jogou um... Esse... Tema... As encostas ao norte das montanhas lãchas. É a nossa verdadeira pátria. A gente jogou ontem. Eu serei o sacrifício. Eu serei o sacrifício. Você tem todos os skins do Balmonde, gordinho? Na minha conta principal, acho que sim. Isso aqui é uma Smurf, né? Vou pegar o ouro daquele mid ali. Tô com vocês nessa luta. Tô com a Carmila. vamos lá bora, bora, bora eu mato em tá até o final eu pego esse cara, pego esse cara, bora bora, 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 então ele não sai mais ele não sai mais vamos descer mais com um renda de medo do que o time me dar um tiro, que ele é desse jeito Oi Gil, boa noite. Mato ele. Sou pobre, que? Então bota. Você viu isso? Não tem ult pra matar esse. Ah, que ódio. Oi, boa noite. Esse grupo é de que? É da igreja. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Ele já não sabe ler. Eu lhe rápido, mulher. Tem que me dar um amor a esse tema. Alguém falou alguma coisa ali. Tô ficando com um boy não sei o que. Eu vou, eu vou. Colei esse. Colei mais um. Ixi, é o maníaco. Corre, Sasuke. Tão tranca a toa. Não tô. Tão mãe. Tão mãe. Tô ficando com um boy não sei o que. Só porque ele... Ah, tô ficando com um boy horrível. Só porque ele tem 22cm. Eu sou podre. Porra. Tô ficando com um boy fora da picadeira. Delícia. Até eu queria um desse tamanho todo aí. Não vou ter. É funda. Não. Não, não, mano. 22cm. Maripa, eu quase uma régua disso. Não, não, não. Eu só vou ter previsto. Nossa, essas mudas fundas. Mas isso aí é o... O Ângelo... 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 Não sei o que... O Ângelo... É doido... O Ângelo... Eu tô com você. Ó, já mandei... Apaguei... Apaguei dois aqui. Vai. Ah, não é possível que ele tinha ulti... Mano, ele só usa quando vai morrer. Ele não luta pra atacar. Mano, ele não luta pra atacar, parça. Ele luta pra se defender, velho. Eu nunca vi isso, mano. Primeira vez, velho. Mano, eu ia matar ele, mano. Não é apertadinha pra sempre, galera. Nunca. 22cm, nunca. Se Deus fez, quem é você, né, Madre? Pô, olha a build do Zazk, mano Qual tipo de cara aqui, Gil? Essa é a Gilson? Não sei É a primeira vez ela no chat 22 me atrai, fazer o quê? Ah, você votou 22, é rapariga Por um segundo de amor Oh, oh, boa música Você que falou que 22 te atrai Ele deu caçar em mim Zazk me abarra, Zazk Oi, Tarlan, boa noite Eu suporto até 24 centímetros, saudade do traficante Cut do Argus Não sei nem quem é Ó, por amiga da GK, né Eu não gosto de branco, não, gente Eu não gosto, não me atrai, gente Eu reconheço que é bonito, mas não Sabe, não Mas você é branca, Selena Serena, eu sei, mas é que eu não Ó, dá uns dois tiros ali no mid Ali que você mata tudo, Gil O outro tava sem o último por um tiro Acho que vocês estão andando aqui tocar lá a boca porque a Alcione tá Tá cantando Nossa, homem hétero, né? Pela liberdade e honra Oi Tudo você fala ao meio Não, eu tenho até amigos que são, pelo amor de Deus Ou se fosse tipo uma doença Quando eu vejo na rua o cumprimento, não Então, isso não Esse jeito eu acho que eu até falei com o na padaria Fala assim, coragem de falar oi pra ele Não, normal É que eu vou roubar, tá? Que ódio Minha Carmela é atenta Eu sou branco, Gil Não, mas você é amor Você é outras coisas Você não tá um branco assim, não É, você é super branco Eu ia falar uma coisa assim de light skin, mas Vocês queimarão até se tornarem cinzas Aí o dia que eu fui Eu fui pegar um seguidor Aí tinha um outro seguidor aqui na minha casa Aí o outro seguidor, a Fabrícia, ela com a mão na minha rola já Aí a Lucas Ah, mas a Fabrícia é light skin Não, eu tô dando vontade de expulsar e seguir na minha casa Ui, galera Galera Pera aí, ó Eu fico aqui arrumando briga Aí vocês vêm, tá? Outra, Zask, Outra, Zask Tentando amenizar a branquitude É, o que eu tô dando no bop, ele tá me devolvendo Ah, porra! Leslie Ignorante Depois Myrtle Meu Deus Meu Deus Mas ai, ela não parou a porra da ult Um tiro meia barra E esses dias no seu grupo eu fui massacrado por dizer que eu achava que um gay era padrão Eu fico passada que as padrão não gostam de reconhecer que elas são padrão Vai lá na live da Gabi e fala Gabi você é padrão Ela te dá bom Ah Gabi branca do olho verde, monstro magra Ah não sou padrão não, imagina Dá um burro na cara da gay Calma Twitch Olha o que tu acha dos bairros do rio, porque que você acha que eu moro no Rio de Janeiro, monstro E eu não é nem meme, eu vim pro rio literalmente quase dos machos Para sobrevivermos, eles devem morrer Galera Você nunca mais se acessa comigo Ah tá silenciado Nossa bandeira Essas são as meninas Em todos os cantos da terra Olha essa bota aqui Sabem bem, menina Não há verdadeiros aliados, exceto nós mesmos Vai vir, vem, vem Tô atrevida aqui hein gente Seu time destruiu uma soca Ui Humano Amado 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 Eu dei dei de saber Ui Galera Cara Ele é São Paulo Ele é São Paulo Listo Cadê o time, eu não vi alguém Aquele Fica com um pouquinho dano. Também, cê viu isso? Torre, torre, torre! Ai, mano. Mas o Lorde vai estalar só uma. Pronto, GG. Rio de Janeiro, além de ter o melhor sotaque, né? Ai, eu acho. Ô Gil, é biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? Bolacha, minha mão virando na sua cara. Caraca! Não vem já, hein? São essa merda. O MVP tem que ser do Tank Zero, né? Não que ele é esse, né? E só a minha conta. Tô indo. Bolacha aqui no sul. Creme Crack. Não, agora tu vai trocar. Bolacha Creme Crack. É porque pra mim, biscoito é doce. Bolacha é salgada. Tá bom, gostinho. Você quer jogar de Ângelo? Falou que não tem Ângelo, parça. Mas eu compro agora, sim. Ah, não vai dar pra jogar, não. Podia falar, não vai dar pra jogar. Apesar que na minha conta... Eu não sei porque, na minha conta os bonecos vêm tudo liberado. Meu, sem casar completo, carioca. Ô Deus, eu de novo. Passado o feio de queijo. Eu não tenho peixe de queijo. É passada. Uma coisa que eu sei que carioca... Tanto as relações com carioca, assim... Você vira melhor amigo do carioca no rolê, numa balada assim. Mas tipo, pra você ir na casa, pra você ter uma relação mais próxima, sabe? Com carioca é dificílimo. E com o Paulista já é o contrário. O Paulista, assim, você dá dois rolês. No terceiro é na casa dele, pra vocês formarem um nargas. Vem no rio quando corrigindo. Baniá-lo, ó. Eu vou escolher meu próprio caminho. O Bani Vassilon diz que vem, nunca vem. Xadrez. Vai se foder de o lixo xenofóbica. Olha que vagabunda. Virar amigo de carioca é só falar xadrez. Pra quem não pegou a minúncia, né? Xadrez, cadeia. Não tem nada, nem sotaque, nenhum tipo de beleza, né? Mas assim, é porque o carioca é muito malandrão e tal, mas os pretos de São Paulo são mais bonitos. Vem que eu sou mais gato. Pô, vou jogar de granger, mano. Primeiro passiva que chegar o cúma, né? Viver. Dom, joga de tanque, Dom. Eu vou de me cheitar, pô. Você lembra dessa referência? O cavalheirismo tá morto. Eu vou mijar, já volto. Vou mijar, já volto. Experimente o som da harmonia do sofrimento. Bem-vindos ao maior show de mágica de todos os tempos. Tremam diante da força do touro. Nossa, o Deep está escolhendo. Tem que me entender. Tem que me entender. Tem que me entender. Oh! A bondade é um atalho para o fracasso. Orologia é o meu ofício, diga-me. Diga-meu nome. Eu vou fazer tanque, caralho. Puta senhora, vou me cheitar pra ti, o Minotaurum. Vou deixar eles lutarem em vocês. Cara, eu sou tão gentil, cara, que eu tô pensando. Que eu ia fazer save, pô. Eu não sei porque vocês repararam, mas depois que eu parei de pegar a Hanabi, começaram a dar umas ganhadas. Meu Deus. Por que terá? Por que terá? Meu sotaque é carioca, baseado em meta, Vanessa Wolf, fazendo um time fetinho. Ai, eu tenho tanta saudade da Vanessa Wolf jogando Free Fire. Vai voltar agora. Você tá jogando o que? Eu tô jogando no GTA, né? Não sei porque eu não acompanho. Agora todo mundo vai jogar Firelight. Ó, esse Nemesis caiu com a gente na outra. Ih, queria jogar Selva. E agora, vou tomar no meu cu, porque ele tava na outra e sabe. O Cuão. Pô, eu sou de Leslie. Ok. Vocês estão duvidando do maior tanque do M.L. Foda. Ele é pequeno, mas é o maior. Ele é pequeno, mas ele é brincalhão, né? Ele sabe o que faz. Dois ADC sem tanque é foda. Se a gente ganhar, vocês chegarão ao tempo de batalha em 5 segundos. Acabe com ele. Tá. Se a gente ganhar, vocês elogiam no final, hein? Se a gente ganhar... Não, 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 não. Ô, Angelo, se a gente ganhar, eu te monofoto de calcinha. Quero ouvir. Você não quer me ver de calcinha, hein? O meu, no momento, tá marrom. Vou compor a melhor sonata com seu cadáver. Eu só luto por mim mesmo. Eita. Vai num deles, é num deles. Vai lá num deles. Nem tente escapar da minha visão. De lá de boa. Nossa. Tu viu, meu? Ele jogou a segunda e voltou, filho. Gota ele. Tu pegou, Bruno? Pegou. Muito sacrifício no segundo. Vamos fazer isso rápido. Igual o meu ex. Às vezes nem crescia. Se ela duvida do dig, né? Ou, ou, me cheatar. Vou compor a melhor sonata com seu cadáver. Tira a roupa. Tira a roupa, te meto errado. Eu sou muito mulher. É que buceta? Mamacita Mamacita Eu falei mano, o gordinho gosta de... Olha quem tá aqui O jam é em guixa, caralho Então não foi ainda? O jam é em guixa Não é? Não é? Frizzlock É, quem tá no Oscar depois dessa? Vamos fazer isso rápido Tô com 1, ele não tem a ult Quando ele começa a ter ult, vocês vão ver o missile bot Vou compor a melhor sonata com seu cara Bora, bora virando esses caras aqui O, o, o dragão, ele... Olha de onde que o cara tava, vai se foder Tô com muito Tô com muito Ele deu bem Ele deu bem Deu bem Deu bem Eu falei que ele deu bem Ai gente, se vocês não vierem aqui realmente, tá? Depois eu reclamo do late game que não veio Não O digger vai ficar... Não, não vou mais não Vou lá mais não, filho Audio oficial, isso aí Ela foi solada pelo X1 Vamos fazer isso rápido É um Clint né, anjo Ele fez uma bota de defesa Fica na torre, caralho Olha lá, como que a Lui faz... Mata o cara ainda com o tanque do lado Explica Porque ela é Lui, ela não é laser Ela tem dano com o combo Nossa... Não A Lui vai matar mais um aqui, ó Falcão do tanque, gente Que se recupera Eu adorei Lute do... Olá Carly Eu nem vou voltar Vou deixar tu morrer, não Gi, você é drag ou trans drag? Eu tenho lute, eu tenho lute Eu tenho lute Posso dar uma olhada aqui dentro? Nossa... Galeramente Eu só luto com mim mesmo Me mata mais Quem morreu? O vagão também foi de bem Vamos fazer isso rápido Nossa, o Clint tá... 20% de agafinha Mas se tivesse lute Era minha aqui Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Vai, 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 vai A sua morte É música pros meus ouvidos Tô sem lute, hein Calido E aí vai vim a posto Arbitai Nada mais Vale Tô na moita Esperando alguém passar Que nem tipo a leva Nem tente escapar da minha visão Eu tô sem lute Ineceito arco Não, não é bom isso aqui não Recurre Eu tô com o Team 10 O Team 10 O Team 10 é nóis briga E o Long tá avistando O Mago foi defender o top E o Long E o Long caiu Vou compor a melhor sonata construtável É Agora eu acho que eu brilho Um kill Olha aí atrás Pode virar, pão Eu também Obrigado, GG É ali, ali, ali A sua morte É música pros meus eventos Ah, vamos ver o script Tá juntinho Ele vai avançar em mim se eu ficar aqui Ah, ele sabe que vocês tão aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só não precisava da ult Eu acho Pra ter certeza Eu acho que vocês não iam falhar na missão Eu não confio no meu time Ah, dois Um beijo de você Out do... Eita É, eu não utilizava não Tá Um beijo das minhas balas Deixa eu dar duas mamadas No teu namorado que eu mato Que eu pago um show também Pode ser Ih, foi os dois, hein Esses negócios que dá pra levar Nunca confio, hein Eu sabia que não ia dar Clean Ah Ainda mais o Drozinho falando Boa noite, suruba Você tá bem, meu amor? É o nome aqui dos meus seguidores Suruba de rato Cheguei Boa noite Eu só luto por mim mesmo Nada mais Eu acho que ia pagar um show da bênção pra dar uma mamada, moleque Eu quero ir mais Eu quero ir mais Eu quero ir mais O mid tem três pra baixo, hein Esse meu team Ai, morri Peguei ele, hein Puxei de baixo Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô Tô tudo calculado Tô, tô Porra Foi só uma lambisdala É lambisdala É lambisdala, cara Mas eu não posso salvar duas vezes, pô Aí tu tá pedindo demais E o Zunk tá caindo Ele tem afco My power Beyoncé, my power Vou fazer uma build toda a porta aqui Eita, pera aí Eu só luto por mim mesmo Nada mais Não corta a cura, meu príncipe Você vai fazer não? Não Ah, então tá bom Tô, confio que vocês vão colocar só o... 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 Você vê como foi que o nosso jungle morreu nesse momento? Ih, ó, os caras morrendo Sua mensagem de bot tá certo? Beyoncé, my power Isso aí foi Como assim que tá certo? A sua morte A sua morte É música Pros meus filhos Novinhos Não tem um sovado no top, no bot Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Quem é esse moço? É o... o gorudinho O streamer é gorudinho Então com outro que não é ninguém Não, que não faz live Pera aí, velho Morreu, morreu Não, pô, tem nevator, pô A gente ganhar gold, cara A gente... Ai, talvez tá bonito Cês tão perdendo, se matando toda hora, pô É, mas se o... se o ADC... não, se o ADC ficar forte a gente ganha Porque não tem sentido tá gankando o XP Não tem sentido nenhum Não tem sentido nenhum Puta, sofocou além de... Eu sofoquei o XP, hein? Que pediu É bom, pô É bom, pô Ele pegou 7 kills antes dele, mas o resto não tinha Fica feliz Fica feliz Tô com menos um aqui, né? mais um carlos Tá no top! O Rally errou o cara sabe? Acho que tu mata, hein? Foi maníaco, vai! Dá o pix! Não foi, hein? Não contou. 4 tem 4! 4! Vou levar esse mind aqui de uma vez. Vou compor a melhor sonata com seu cadáver. Apei 4 um kill. Não vai embora. É legal jogar com os... Randon. Nada mais. O que que tem? Quero dar uma olhada aqui dentro. Me está descendo, hein? Dá escape em teu cu. Pô, tem que virar que o dragon virou, cara. Tem o ovo do Chris. Alvinha aquela bomba da El Rey. Put do Rally em mim. Tô tankando. Inimigo eliminado. Aliado atua em trabalho na soberana. A sua morte é música pros meus ouvidos. Furecido! Você destruiu o ator! Tentou levar esse mind agora, hein? Eu só luto por mim mesmo. Nada mais. Vou pra cá pra matar a tua, hein? O que? Puxei ela. Ah, eu tenho... Quero dar uma olhada aqui dentro. Tô... Pra cá... Tô... Pô, mas eu me aviso. Agora eu recorre, mano. É que... Ele tá muito estacado já, hein? Vamos fazer isso rápido. Se assim, não tá forte. Quero dar uma olhada aqui dentro. Nossa... Relaxa, pô. Não fica pra evitar. Matou o... O cliente. Nossa, quase matou. O... O misto tá lá em cima. Dá pra virar aqui nos caras, hein? Vamos fazer isso. Eu dei invisível, eu dei invisível. Deixa a cabeça... Ali, 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 ó. O Hylin. O Hylin. O Hylin. Nossa, galera. Peguei o Hylin. Nossa, ninguém comigo. Não foca... TANK! O instante, eu matei... Eu matei lá o Cecinho na beca. E eles tavam focando o TANK. Agora só foi ele pra mim. Pra melhor sonata com seu cadáver. Pai em Deus, vai, galera. Não. Clipa, família, por favor. Que eu vou expor. Que eu vou expor. Pode clipar e mandar pra mim. Meu Deus! Cara, mano. Não, porra, isso nem é possível. Agora tu mata ele. Tá vendo, Gil? Calma. Nossa, eu matou o Lando todo. Acho que não vai fazer o Slord, hein? Vai, 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 vai. Voltou o dano. Vamos fazer isso uma vez. Nossa! Não, o que você fez, porra? Ai, mano, mano. Ele vai vir, porra. Ele vai vir, ele vai vir. Ai... Não. Peguei o Cecilio, hein? Porra, o Lorde, o Lorde. Ainda bem que eu não errei o Lorde, porra. Tentei nas costas, tô vazando. Vou vazar atirando, vou vazar atirando. Tão limpando o vidro. Que lixo. Bela dama aqui um riso. Eu não posso rir alto. Ai, o Lorde me mata, o Lorde me mata. Tem três aqui, hein? Só um mino aí, só um mino aí. Quero dar uma olhada aqui dentro. 15k, 13k... Eu vou nascer, hein? Hum, skip isso. Vou pegar os caras aqui, ó. Então vou... Ah, meu pai. O Clint peguei aqui, ó. Mino... 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 Tô? Não. Fala se o Dig não é bom. Hum, o Dig é bem tranquilo. Fala lá, pô. Tem melhores? Com certeza. Quebra todo engager. MVP? Ah, não é possível. Não, 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 não. Não, 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 não. Queimar só. Não, cara. Flamish, eu tô. Top, gente. Um top, um monte de mil no top. Seu time intercubiu, amassou. Bora, bora. Vou puxar ele, né? Convocado no Nets, pô. Convocado no Nets, pô. Convocado no Nets. Arrancando, hein? Que duro, pô. Respeitar, parceiro. Eu não perco o Dig granger, irmão. Eu não perco o Dig granger. Ah, cês tão falando que iam perder, pô. Sai fora. Eu nunca. E quem chorou que morreu no bot? Não entendo. Será print, gente? Espera aí, vai me arrumar. Ela é honra mítica. Achei facinho. Achei tranquilo. Agora acabou a live, galera. Beijo agora só. Seisão que vem. Oxe, que isso. Vambora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Essa conta em dwarf aí do Doom. Agora é real. Isso. Ainda tem glory, hein, florzinha. Quantos são, hein? Pra chegar no glory? 50? Na metade do caminho. Não. Era bote. Não foi fácil. Pode pular a música. Essa parte é desnecessária. Caralho, ainda tá na mesma música. Quanto tempo essa música? Ah, 4 minutos, pô. Só 50, mas quando chega nos 40, não sobe mais. Ê, menino. Às vezes, sombe. Só vou pegar um cada ala. Que o sangue dos meus inimigos... Vou jogar Dinana, né? Tá com pouca música, hein, filhas? Eu vou escolher meu próprio caminho. É hora de eletrizar o campo de batalha. Ô, se... Ô, Gil, você... Me tira uma dúvida. Você que fez a missão... O que é o passe do Atlas? É só a skin do Atlas no passe? Tem mais três skins, né? Do Cloud e do... Ah, mas aquilo ali não é o passe, né? Qualquer pessoa pode pegar, não pode? É, é. Aham. Então o passe não serve pra nada. Só pra adiantar isso. Tá lindíssima a skin. Tá muito bonita. Que isso? O passe serve só pra adiantar isso. Uhum. E pegar ponto. Para mim, diversão é tudo... Eu tenho 13k de ponto. Ai, ai... Tô a fim de trollar nessa. Eu vou trollar... Eu pego aqui... E trolo, hein? Eu vou trollar aqui, ó. Só na rotação, hein? Não, não é trollar, não. Irmão. Eu vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. Eu não tenho nada. Tem que ver ele jogando digos E a Vildo? Já Você joga com o chat? Jogo Jogo no começo da live Mais ou menos Desperte Ilumine e inspire Vamos até meia-noite Até quando encerrar a live Tom, trabalha menos O cavaleirismo tá morto E eu vou revivê-lo Por que? Não, você vai jogar depois de meia-noite Por favor Até meia-no Perdece Não é frango não Perdeu o frango Não frango não, pega o mudeco digos Eu te protegerei A bolita de executar então Eu vou Não Mas eu não sou ruim de Eu não sei jogar muito Denominando-se Não, mas ruim não Eu não sabia jogar diferente Só que Aqui ó Até Nossa Ó Eu tenho Já Quero ver Pronto, aquela Mia Ela não sabia jogar Logo, ela é Eu tenho Eu tenho Eu tenho 14 partidas com ele Não Eles estão com pouco controle Quase nenhum Então um controle isso é tudo Flexana, Luí, acertou Posso adicionar? Pode sim Tem Informação Ah, tem que ver quando Quando eu for jogar tem que ver qual conta que eu Vou usar, né Se é a man ou a Smart Gil, esse peito grande é a Crigel Você quer vir ver o que que ele é? Não, ó Vai fazer, vai Ai meu pai, eu tô até agora rindo daquela Gente, vocês viram aquele Granger atrás do Minotauro que quase não matou? Pô, parça Ah, meu pai, o XU insano O Granger foi da porra dele Ô gente, manda bits Que? Pra quem sortear um apoiador? Pra quem se... Ah, próximo pensei que se tornar apoiador também Vamos ver Olha lá Próximo sub ele vai dar um mimo, hein Gente Tão dizendo que ao invés da skin pode se rola Mas já falei frio, gordo Os inimigos chegarão ao campo de batalha Acabe com ele Ui, tava dançando, perdão Ô... O cara foi de sétima vez Ele vai ficar lá Vou lá na múdia Cuidado com as lâminas Tem fila, uêêêê Olha ele, Gil, filho da puta Nem vem, nem vem Triângulo dele Um pouco de autoridade Pode ser perde, hein? Perdeu? Meu, perdeu pra quem? Onde ele tava? O inimigo desapareceu Fugindo, tô fugindo Mais um eu morro Obrigado por ter jogado aí Obrigado por ter jogado aí Um 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 Flash da Luno Ele tá sem flash Um 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 Un Um 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 Eu vou, bora, bora. Eu não sei o que ele tá, eu achei. Aqui, ó. Basta que eu salvo ele, hein. Ai, que clássico que eu decoro, que eu decoro. Bora, leva, 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 leva. Agora eu só recuo. O que? E eu jogava de lança ainda. É melhor ter cuidado. É meio juggle? Tô com 8, hein. Tô com 8, hein. E o nick? Resetou. Cuidado com os lanas, quando eu te sei. Vou limpar o mid ali rapidão. Tô voltando na mão, hein. Ui, puta. Vai, 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 vai. Passeu. Bom, agora eu tô saindo. Tá bom. Vira direto pra turtle. Pode ficar aqui, do lado nenhum. Eu não vou não, viu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Não vai, não. Tô contigo. Tô cansado de você. Sumou o lanado? Eu passei, mas eu passei. Eu passei todo o combo da turtle. Vou pegar Link Clint agora. Matou no Clint. Corre, corre correre. Eu vou passar um desejo nem main beat aqui. Eu vou jogar muito então. Pele, gay hein, trilete. Nossa, o Argelou o poder Bora, bora, até o final Não, deixa, deixa Ele entrou na moita Eu não consegui atirar nele Pô, dá pra invadir ele Ele tá sem Argel, tô sem 8 Bora, bora, bora Ele perdeu o ursinho Eu lancei em mim, ó Eita, matei sem querer Nossa, eu vou morrer Se ele dá dash em mim ali, me mata Ai, a minha não sai em vida Eu vou com o bike em aparecer Ela tá sem luz Agora Seu time destruiu o maçom Fiquei atrás, ó Tunei Só vai Assim, ó Bora, bora, bora Eu tô nele, 4 Luz Luz da Lunork Nossa, deu de combo Ainda bem que ninguém viu Tunei Cleia pra família, eu vou fazer uma parmelada Cê não viu o combo O combo nasceu Sai, 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 sai Vamos pra torre Ó, ó o cliente aqui, ó Cê não Cê não Meu Deus, torre Não, pô Tem proteção a torre Não Ó, o cliente ali da morte, hein 7 minutos de coisa e proteção É Até o 8 minutos da torre Ah, obrigado, três pontinhos, ocultar termos ofensivos. O que que foi que aconteceu? Desculpa, gente. Fiquei concentrado aqui, esqueci que eu tava em live. Esqueci que eu sou streamer. Depois de tudo isso, tô rindo ainda na turco. Guarde suas opiniões pra você. Obrigado. Olá. Não, não, Gil. Não, não, Gil. Eu fui. Vou pegar a Alan 3. O que que tu perguntou, Gil? Não, seu gordinho não sabia. Ele joga mais de funny? É, não. Ele joga mais de funny. A Alan quer acompanhar as palavras baixas no chat. Quer saber quais são? Olha o bão. Olha o que o bão te acha. Não pode, gente, é colocar link no chat que ele dá insta-bão. Só que eu não sei como que tira isso. Agora ele se matou. Só do o bão. Só do o bão. Pode ir. É. É só isso? Chega. Olha o clint no mid. Vira-vira no clint. Valeu. Valeu. Ele flechou. Sunei. Obrigado pela kill. Eu ainda tive assistência. Obrigado. Ladrão, velho. Ladrão que rouba ladrão. Acreditado? Não. Pensei, minha vez. A gente vai lutar. Vai acontecer a mesma coisa lá no top. O cara não vai morrer. Ele deu o triângulo. O cara já pegou para mole. Eu vi a gruta aqui no meio. Bora, bora, bora. Vou virar ela no norte. Ah, não vou mais não. Tá bom, tá bom. Vamos lá, sabe? Vai, ela tá sem luz. Oof. Dá exclamação aí, mais som que aparece. É longe, é longe. É longe, é longe. Deguei para o real. Acho que tá longe. É só isso? Deia seis min. Ai, até Lorde Alasdler tem que pegar. Puta que pariu. Ih, alguém tomou no mid. Eu tenho um... Camufla ainda. Vem comigo no camufla. Agora eu no mid. Tô sim. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Chegando. Chegando, pô, bot. Tá botando. Lance meia barra. Vou lançar meia barra. É só levar o Clint na esquerda. Fechou. Não tem... Não tem nenhum no bot. em cima do aqui, Meia barra. Ai, eu não fui. Não tem nenhum no bot. 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 E eu tenho quem vai ficar. Não tem nenhum no bot. Eu mato ele gente, sem querer Caralho, tomou um recal na cara Pra não deixar Cuidado dessa treta hein, gente A gente morreu Boa Acho que a gente faz uma play no mid To chegando Eu to de gelinho Com o bairro do gelinho Ave Maria, machucaram eu Calma, calma, os minas chegarem Eu vou... Eu vou lutar, eu vou... Eu vou lutar hein, lutei Não tem ninguém Minas eu não toque hein Agora o Clint vai matar o Badang Agora o Clint vai matar o Badang O Badang Então vai, quero ver Vai, faz a play Vai dar a play A minha soca não voltou, parça Pode crer E ele não fez defesa Tempurada termina quando? Putz, sei lá velho Esse mês No final desse mês Esse mês? Acaba esse mês Eu tenho que ir pra minha última coisa Eu sou uma louca Caralho, me dá uma dose aí de Nescau Eu não gosto de usar o boneco Você não usou o boneco não? Você não usou o boneco não? Você pegava com muita vida O pessoal tá subestimando muito o Leslie Pela raiz O quê? O que é isso? Fica meu Pela raiz Que que é isso? Que que é isso? Vem lá C Music o pessoal assim pessoal que não conhece muito né tanto a mim quanto eu não me conheço muito pensa que eu me inspirei na Samira Close para fazer drag mas não foi não foi na Rebeca eu sou um e sempre serei não sabe a Rebeca é muito mais close que a Samira e você tá aí eu vou escolher meu próprio caminho aí botando um soninho eu vou jogar com ele de novo eu vou pegar então eu vou ter que jogar galera E aí o inimigo está eu não sei como é que ainda tem gente na live que desde o começo da live eu tô jogando de eu perdoa gente eu posso fazer o ranzo né horror dos cara não eu faço live antes da Vanessa então eu eu tô com o pobre na minha irmã é gente repedei o ojo o tempo na cara não 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 eu não Então vai, vai, LING, quero ver o LING Ai perdemos gente Isso aqui é o meu pior boneco do jogo Contra a belice é bom, um zilong Não, o boneco tem bate de alange Não quero o Atos, eu vou de Atos mas não quero o Atos Cara, eu to indo de Carmilla e Atos Carmilla em a comba, comba certão aqui Não, já tem um Terizão Eu só junto os cara que, ela é cega né, a gente tem que acreditar Ela não tem olho, ela é cega Você falou que o grangeiro é surdo? Está de volta O grangeiro é surdo É Surdo, por que? Deixa eu te ensinar um pouquinho sobre ciência básica Nossa equipe está escolhendo Falando em Rebecca Trans Não é apenas nossa casa, é que somos nós Não é até meu level 4 cara Mas eu tenho que jogar E ai sai morrendo todo mundo Como eu já diria, a Rebecca é estranha Muito obrigado pelo follow, meu amor Qual a comida típica aí do rio? Bala Que a bala come Nossa, ninguém de batismo lá pensa No rio não tem não Giu, qual a sorrisada do mano? Aqui no rio não tem não Comida típica Não tem por quê Porque o rio, a parte da Zona Sul Na Zona Sul tem a Rocinha A Rocinha é o maior complexo de favela Acho que do mundo Eu acho que é do mundo E lá só tem nordestino Lá é muito nordestino Então, o pessoal aqui do rio Valoriza muito e consome muito Comida nordestina Cash do rework da etnia Dos heróis que está por vir Todos nascidos na China Mas não vai ser todo para a China não? Acho que vai ser Vai ser só para o servidor de lá Acabem com ele Trapas a caminho O Kage corrompido Chegou Fecha do run Leite game dele é bom Leite 1 Não é nada É novidade né O time dos caras pode estar O mais forte Ele tem a gota Enfrente o rio Não Tem que Farmar uma raba Tô a certo Tô jogando chapa Aqui a faça A faça A faça é preta nessa skin Calma Vou jogar meu Agora viram os caras Ele voltou Ele voltou Ele voltou Olha o Zilong Sai, 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 sai Não dá, não dá, não dá Nossa é cega mesmo Eu falei que é cega Nossa, ele quer falar Ih, foi falar do meu granger Ele foi falar do meu granger Bicho cego Mano Eu não falei do seu grid Horora nenhuma Viu? Eu falei do meu granger Sim Mas um granger que ficou 3 horas Atrás de um kill Realmente Nossa, já peguei minha kill Já fedaram o ato Passa é preta Com piriquito azul Com piriquito azul Não sei como deixaram O Bruno branco Meu sangue Nossa, eu acho muito Assim... Muito... Falta de tato do ML Fazer um... Um... Um atirador Chamado Bruno Tô na mãe, tô na mãe, tô na mãe, tô na mãe Tô na mãe, tô na mãe Tô na parsa Vai matar Vai matar Nossa O Red tá na moita Sai daí, ô parsinha Boa, parsa Pô, mas é cega mesmo Não, é que eu queria pegar o... 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 Ashes Dá pra me roubar o bleed A policia comete crime com as culinárias Ai, bicha Bora, 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 bora Porém de batata Assim, pra quê, né? Porém de batata no dogão Só pego grandes e vazo Eita, morreu Nossa, bicho Au É... A vida de tanque Às vezes não é fácil Tem o último Olha que vagabundo De novo foi de banho Um Porra, é... Passa com esse buff é igual Aí tem pizza de strobonofe Tem Tem, tem Tem, mas é em rodízio Peguei os três Peguei dois aqui Peguei dois aqui, ó Nossa, o Rally Rally tá na... Rally tá na... Quando eu fechar esse livro aqui Quando eu fechar esse livro aqui Eu vou trocar essa boca Tá com o ult? Tenho Puta, né? Muita ele mesmo Ele flechou Ai, caralho, o ult Ela não sai Rally ult lá em cima Pronto, pegaram meu ADC Eu não sei mais jogar Pegaram... O Bluefeiter que pegou Ou... Sacrifique sua alma Sua carne Ou o Ampus Cuidado 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 Os Vigões Mas Depois de tudo que sacrifiquei Bateriza vai ter skill Vai batendo Nossa Inspirar dela salvar a vida dela, viu Você gostar disso, Hanekage? Até o inferno... E aqui? Chega onde usando dois... E qual que é que usa primeiro? Um e dois? Não tenha medo. Não, só o outro tá bom. Não precisa usar isso aqui. Na própria outro já estou. Um e dois, mas eu tô fazendo isso. Essa aqui tá doida. O seu corpo. O ult do... Ali, o... O vampiro, o chupador de xareca. Eu tava querendo só um. Pode sim. Tá com o ult, parce? Só não dá visão pra ela. Espera aí, ô porra! Ô porra! Tô lá, hein. Só vai ultar, né? Ok. O Harley? Não, ele saiu no chave. Fui no Harley, fui no Harley, fui no Harley. Fui no Harley, fui no Harley. O Harley? Meu Deus do céu! Tô dando os caras tudo. Era isso que eu tinha que fazer. Ei, ninguém viu como... Não. Eu tô sem vida, fô. Tomei o ult do Harley. E minha ult, quando ele tá com... Ele tá com o chapéu... Ele consegue sair, mesmo assim eu pego ele na ult. Quatro. É uma chapa. Eu tô com dois. Eu rolei muito aqui agora. E o ombre passou. Fechou. Eu não gosto muito, é de Arakiu tá parado. Eu tô com oito, só que minha ult, né? C7 aqui. Flash do C7. Eu entro, eu vou, eu vou. De ataque básico, eu sou doido. Já viu o Ranzo de ataque básico? Ah, tá. Fique abaixinho. Eita. Hum. Beijo, mãe. Vim lá nele. Falta ela! Ai Harley, oi xiii. Clare tá aqui, ó. É, um ele vem. Eu vou stunar ele, hein. Tem o ult? Já não tem. Eu sou o cara que eu te mato. Tá estranho, tô apertando nas habilidades e não tá saindo. Gente, quem chegou agora puder deixar um likezão aí. Pra ficar lá e ver. A página também. Você tá louco porque você não tá não. Não tá não, né? Gostar pra ela jogando de Leslie. Daí seguidas. Mas a Leslie eu consigo flechar. Eu consigo dar dois. Consigo cancelar. Eu sou fora da curva. Eu não sou meio mago. Eu sou gay drag queen. Olha que buceta! Só luta porra, não joga skill, só luta Do mesmo parte, só joga ult e acabou, não sabe nem dar E o nome Preclator Preclator Tô com um team 5 porra Passe longão aqui, não. Terta, terta, gordinho, não vai perder a terta Oh, vou fazer uma play no mid, vem, fica aqui, fica aqui Ele viu o slupertar Calma, pô Calma, pô, fica na moita, caralho Galera Carly voltou Peguei os dois, vou soltar Tô batendo O time deles todo é papel Eu não sei Se eu tivesse de Karina nessa, né mano Você já viu mulheres cis drags Eu acho que é a Gotmik, né Ela é mulher, não lembro Eu acho que ela é cis, não lembro E são belíssimas Até o inferno, treme perante a mim No top Tá com muito, parça? Sim Vamo ver quem mais apareceu aqui pra não pegar Pera Peguei Você gosta disso, caralho? Eixo Paiado Eliminado Ah, Teresão, tu errou a ult Dominão Eu sei Se eu não Ih, xoxa, tô inchada Melissa, galera Ah, tem nada Tem nem ult Ela mais Se eu fosse do jungle fosse do mulher Melhor Tá Blood Gorgeous 身 Que é homem trans Ah, tá Você quer mulher cis Você te Inveniu a torre Sinta minha ira Melissa cried Peguei os os olhos Nossa, você é etra?! Quer dizer, você é homem? O quê? Comecei, Zétero? Vá estudando, irmão Seu corpo também Não, não tava vendo Eu me lembro que isso significa que eu ia pegar de cima O mago tava por aqui, no jungle Olha lá ele E você, only one for me Eu sei, Zétero Feitiço de batalha indisponível Bora cara, agora bora Agora dá pra cobrar lá Lorde, Lorde, Lorde Viado, Lorde 64 lá Por que que não foi Lorde? Era Lorde Não tem pra que Lorde, caralho Por que? Porque o jungle tá morto, caralho Ele tá vivendo Ele morreu agora Os dois jungle morreram Não, era Lorde Era que era de Lorde O Lorde tava top Tinha 4 lote E era Lorde O Harley também Quem tá passando? Espera aí Traversei o Deus do O avião Eu tô com o ultimo Tenho também Peguei O avião Aliado eliminado Aliado eliminado Aliado eliminado Eliminação Eliminação Ele tá aí Pra te achar Te achou Te achou Te achou Te achou Te achou Te achou Enfrente o demônio Sim, sou homem cis, mas me confundiram com menina uma vez Posso me considerar andro... andrógeno? Tomar no teu cu Tudo isso é para me tornar mais fofinho Eu tô chacadinho Carly joga beça, viu Ótimo, é, baby Agora, cara, agora, agora, irmão Peguei ela mesmo Soltar a parça, cadê a parça, ult? É, porque eu me lizei a fazer tudo Tá ruim, eu acho Gelinho do rato, né? GG Ele faltou dano Ele tava gelado Tô matando e morrendo Só sinto sim Ele lutou muito Correu era para ter Mas só um aqui vier Aqui, ó, o Harley tem... Ele até era de Eudora aqui Até o inferno treme perante a mim Tô aposta, eu tô segurando o ult, cara Toma, toma Eu não vi Toma, e tal, o ult Vai se a gente ficar muito junto A Melissa faz tudo, né, Angel? Tô morto, né? Ele lutou em mim Deu puxou, ele que limpou a alma Agora, do Monte Alive? Ixi, uma live tá legal Quem pede música depressiva É as bichas Tu não sabe que gay é assim? Ih, deu ruim aqui pra mim Ai, é foda que todo mundo chupa meu cu aqui De long, Harley, é foda Cara, de barra azul, meu Deus do céu E esse jogando? Quem é que tu vê essa Melissa, bicha? Por isso, sou horrível com ela Pra ela estar na face, ela tem que se posicionar muito bem É... Mas quando a gente pegar, a gente tem que ir, hein? Bora, bora Bora, bora, bora Vai Tudo Peguei dois Só o top, mais Beleza O badge é nosso O raio do pai, o raio do pai Ih, não vai, não vai atrás Ele não me mata, ele não me mata Ele tá aqui, ele me matou Ele comboou em mim Tava na moita Tô valendo gelinho Vou tirar esse negócio aqui Ah, meu rabakiri, vai devorar todos Hell Hell Tô safado Tô safado Tu tem muito, ó Tô 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 vendo Lembra aquele cheiro ruim que eu te falei? É, mano Seu marido, teu pô Seu marido, mais fofa Aqui, ó Ela, tá bom Ela, tá ótimo Tentei sonar Tiago Lembra daquela caatinga que eu te falei? O rato morto Gato morto debaixo da tua cama Gato? Aham Oh, Lord Tava morto e já Tava explodido, já No Harley Que é o boneco Tô recolhendo, viu? É que eu tenho medo, pô De dar ruim Gato morto, sim Minha gatinha, ela teve filhote Aí Ela pariu Quatro Um Um Ela rejeitou Obviamente morreu Outro Também morreu Só que eu não sei como Que ele morreu Então ele apareceu morto Aí o outro apareceu morto aqui Debaixo da cama do meu sobrinho Acho que morreu todos, na verdade Não tenha medo Eu sei esse último pesadelo Calma Eu vou Eu fui Peguei o score Ah, perdi só um Vem aqui Vem aqui Copi Eu tenho muita mana Não dá DG Primeiro Tinha que ter Ficado antes O pulmão dele Tá Aham Gato Gato não quer demais Porque diferente do cigarro Pode Ele A gente Fuma e nem sente Esse faz o mal do caralho Nossa 20 Barra 6 Take a wish Take a chance Nossa Como O pessoal de ML é vazio Eu joguei bem Tem que Tem que falar Tem que falar O mundo todo tem que saber Vamos parar então Bom Gente Brincadão Beijão Beijão Não Eu acho que Já vai encerrar Acho que eu também vou Gente Por motivos de Chat Beijo Mori Vamos